Aí Demitido nada, rapaziada Calma aí Demitido por causa de quê? Falco o mestre, os caras já estão demitidos já He 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 boy He boy He boy Eric Barbosa T-Fibon J-B-R Gabriel Flávio Silva, Lisboa Guilherme Pereira JLS dos Games Leo Retro, Leo Retro é novo aí John Jacob Abel Dekai é novo Jim OUFF é novo Novo assim, né? Novo que não deve estar tão acostumado a Não deve estar tão acostumado a falar, né? Rapaziada, eu memorizo um pouco Galera da Comentário, né? Então tem comentário que Os nomes da galera que comenta A gente lembra, mano Opa, Zói, tudo bom? E aí, Pedro Vares E aí, Caon Silva E aí, Juan E aí, Gabriel Rarral Breno Beluca André Alves Carro Baiano Salve, seu irmão Seu irmão Richard Tamo junto Salve, Zói Galera, quando eu estiver gritando Vocês tem que me falar pra mim parar de gritar, velho Você também, senhor Tá gritando, Zói Eu não preciso gritar Eu tenho microfone bom, tá ligado, velho? Eu falando nessa altura Galera, vamos lá Eu conversando nessa altura Tá uma altura agradável Todo mundo escuta, não escuta? Mano, eu arrumo uma gritaiada Isso me dá dor de cabeça Ih, minha garganta dói Automaticamente eu não consigo fazer mais tempo de live Então, assim Eu acho que eu dou uma exagerada, sabe? No tom da voz E aí, Charles Santos Muita de mercado Travo meus FPS nos 60 Mas às vezes ele fica subindo 62 É só fazer 70 Esse meu Como eu tô, é só Ah, seu Fox Não vai dar pra fazer isso, não Amanhã, amanhã você tem que me ajudar Lembra que você me ajudou A configurar O jogo De uma forma que não perca a qualidade Mas fique mais leve? Então, eu vou precisar dessa sua ajuda depois Porque Ele foi pra tudo no talo aqui, mano Sozinho Tá? E aí eu tô sentindo Muda só os gráficos avançados, né? Não, não Então, eu fiz isso ontem, né? Você me ensinou a fazer no gráficos avançados O gráfico avançado tá tudo desligado Mas mesmo assim Eu acho que eu preciso dar uma Uma garibada aqui Tá o FX ligado MS4X NVIDIA TAA Mano, tá tudo por densidade geográfica Variedade de demográfica Escala de distância Tá tudo muito top Muito alto, tá ligado? Hum Reflex MSAA 4X Qualidade de grama no Ultra Não, grama pode abaixar Só que vai ter que reiniciar Então, pois é O que vocês acham, rapaziada? Eu arrumo e já reinicio Pra ficar um pouco mais leve Não, vambora assim mesmo Amanhã A live de amanhã De tarde eu entro no jogo E nós configuramos Porque não tá ruim Mas também não tá bom Na live acho que não Não cai FPS na live, não Mas pra mim, às vezes Pra mim, às vezes Dá uma Pra mim, às vezes Dá uma quebra de imagem Tá ligado? Fica um pouco Fica um pouco Travado pra mim Mas na live acho que Não muda nada, não Boa noite, Lorde Guetta E aí, Faibo? Mano, amanhã Meu Deus Deixa o like, rapaziada Vamos sem like Vai poder jogar contigo Zogame Bora, igual ontem Igual ontem Vamos fazer hoje As corridas malucas lá também Geraldão Me ligando aqui E aí, Eric Barroza Belezinha? E aí, Cabral? Deixa eu ver Ahn? Eu te chamei pra ser assim Acabou? Vamos lá, de novo celular Acho que é No celular chegou só do geral Tenta no home Tenta no home Profox Antartes Pegou no H Vai o Discord? Não Eu não tô em Discord Não Se quiser jogar comigo É jogar aqui Na partida Mas isso aqui é demais também Rapaziada Bora Sem like aí 107 pessoas 107 pessoas 65 likes Vamos tentar 100 100 likes Doyle Vamos colocar recompensa Na tua cabeça Cuidado Duvido nada E aí, Nathan LG? Tô ansioso pra amanhã Nem me fala E aí, João Vitor? E aí, Eduardo Rodrigues? Nem me fala Se você tá ansioso Imagina eu É nóis Com o carga pesado Você não pode perder Carga pesado Você não pode perder A live é de amanhã PC, mocinho Vou ter que tomar Um remédio dor de cabeça Rapaziada Não tomou não? Vamos agora Eu tentei esperar Pra ver se Eu não Calma, enquanto for corrida Chama aí Eu tenho que ficar ligado aí Vai ser corrida hoje A live toda Hoje vai ser corrida Então Já fica ligeiro aí Já O Bruno Fica me olhando Ele tá me olhando Não tá, rapaziada Olha o olho dele Amanhã estarei presente Na live Boa, Charles Rapaziada Quer que eu seja Bem sincero pra vocês Quem não aparecer Na live amanhã Vai se arrepender Profundamente Vocês que não Comparecerem Vai arrepender E caso não Não compareça Tipo algum Não pode Escola Alguma coisa do tipo A live Ela vai ficar salva Então eu recomendo Se você não pode Ver a live amanhã Assistir o vídeo Depois A live que vai virar vídeo Porque mano Loucura Loucura tá O que que tem amanhã Nathan LG Amanhã Vai lançar um servidor novo De RP Que é o que vocês curtem Certo É Mano Muito louco Muito louco Servidor Focado em carro Que é o jeito que vocês gostam Né Também É E a gente vai entrar em carro No discord Né Eu e o dono O CEO O dono do servidor Exatamente Murilo Season 3 O streetcar Mas ele tá A season 3 O streetcar Tá totalmente diferente Da season 2 Tem muita novidade Muita coisa Vocês não tão entendendo O Brutus Deitou no gelado Ele tá aqui do meu lado Deitado no gelado Porque tá muito calor Aí ele deita no chão Às vezes Boa noite Júnior Souza É de graça De graça O servidor é de graça Não precisa pagar Pra Não precisa pagar Pra jogar Olha o brabo aqui E aí Tudo bom? Olha também Não cabe dois Na moto Não 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 É a corrida agora Pode puxar Pode puxar Puxa uma tranquilinha Vamos começar Com uma mais boa Pelo amor de Deus É bonitão Um personagem bonitão Todo grisalho Correntão de ouro Olha o que é isso Olha lá Olha lá Rapaziada Tem de nove horas E aí O Igor Gabriel Com a noite Bom ou nada? Bom Cadê a Sara? Ela trabalha até as sete horas da noite Vamos ver se ela vai aparecer hoje Não sei E aí Tiago Silva Rapaziada Bora o like Quem quiser jogar com a gente aí Fica ligeiro Ih Tem que guardar meu carro Senão os caras vão roubar aqui fora PC PC Quem quiser jogar com a gente Pode jogar Mas tem que estar no PC Infelizmente aí Esse GTA Não é cosplay Cosplay que fala? Não Cosplay é aquela moleque As pessoas que se vestem de jogo Como é que ela não é? É... Crossplay É Acertar Caramba Que chupão Você tá doido Lucas Vinícius Salve meu mano Foi mal aí Caso eu não tenha visto O seu salve aí Rapaziada Vocês tem que colocar O link de vocês na live aí Que o seu Fox Vai tentar adicionar vocês Mas Vocês tem que colocar o nome aí Correto O nome certo Agora é a hora Não tem delay a live Então não Não perde tempo Coloca aí A gente vai esperar um tempinho Quem for do PC Você Caramba mais de 5 pessoas Se você é videogame Não dá PC Videogame não dá Nenhum videogame dá Só PC Só PC Só PC Fox me chama lá Tem que mandar o nome Lucas Vinícius Aí na live Tem você adicionado Ah então Fala o nome Mesmo assim Fala o nome Como é que ele vai saber Que você é você Pergunta lá pro dono Do street Quem já tem WL Vai precisar Fazer de novo Mano Ô Murilo Eu também fiquei com essa dúvida Mas eu acho que não Eu também acho Eu acho que não Se você tem WL lá Você já vai entrar Entendeu Tem 99% de certeza Que não Já chamei já o Lucas Mandei duas Olha lá Kawan KSP ali Kawan Kawan tava ontem Eu acho João Zada também Acho que tava João Zada tava também João Zada Aí o Timóteo tava aí O apelão Todo mundo que tá jogando Eu já convidei Tem mais alguém Se tiver mais alguém Ou fale agora Eu cale-se para sempre Kawan já chamei três vezes De boa Igor Fica na live aí Fica na live aí E aí Felipe Nunes Boa noite mano Ó o Kawan entrou também O servidor é de graça Sim é de graça Darkzinho O servidor de amanhã É de graça O que a gente vai jogar É de graça Eu tenho uma novidade Muito boa pra contar Mas eu vou contar só amanhã Nossa bem que eu já posso Contar hoje Não vou contar não Espera que eu tô ligando o PC Não Aí você entra na próxima Tem mais alguém? Já foi Só tem mais duas Só tem mais duas aqui Tem mais alguém? Vai ligando o PC aí Na próxima tu entra Já tá fechado já o Lucas É que ontem foi outro cara Que puxou Faz a moral lá Fica igual no Brasília Paga só uma vez Ô Murilo lá é de graça O John Jacob tá entrando Qual que é o nick dele? Quando os vídeos voltarem ao normal O Sr. Fox vai editar de novo Mano eu só vou gravar Forza Horizon Quando lançar o novo Forza Horizon O Sr. Fox A gente Tá em contrato aí Já contratei ele de novo Mas tem que esperar Sair as lives Pra ele pegar É Ter dado as lives de RP E virar Virar vídeo né Então vai sair no canal Live e vídeo de RP né Aí o Sr. Fox Ele vai ser responsável Ele vai ser responsável Pra editar os vídeos de RP Boa Gustavo Tem pago também Pra entrar mais rápido Tem? Nem sabia Aí assim Aí é uma opção né Aí se o cara quiser pagar Pra entrar mais rápido Ok Mas é uma opção É uma opção que tem Tem né Quando eu tava jogando no controle Eu tava no controle Cadê a notícia que você falou Que ia dar nessa live? Assim Qual notícia? Cheguei agora Perdi muita coisa? Não A live começou agora Rapaziada Não sei nem o que que é isso Que eu puxei aqui Eu também não sei É pra matar alguém aqui O que vai fazer aqui? Você tá junto com quem? Tá junto com ninguém Meu Deus Os caras já tão pegando arma lá É ter que matar esse cara aqui Meu Deus É parkour cara É um contra o outro É um contra o outro A pé Cadê a arma? Tá ali em cima Ai Vou dar pra faca Já deu uma buchada no outro ali já Sai Puta Ô véi Isso aqui não vai dar certo Isso é muito difícil Parkour é muito difícil Isso aqui eu vou dar hit Mano É muito difícil Parkour Mano Se o cara chegar ali em cima E pegar arma Fudeu É Ninguém mais chega Pô O cara conseguiu passar ali Véi Che da puta Ai Esse aí Esse pulo aí Que eu não sei como é que faz Ó Ah lá véi Mano Esse boneco é muito troll Cara Você põe um golinho Pro lado Ele corre Véi Todo mundo tá caindo Não Tem um cara Que tá lá em cima Não Caralho Ó Tá torando ali As facadas Ai Ele vai tomar choque aqui Se esbarrar Ai Puta Que pariu Ele toma choque aqui Véi Pula 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 Mano Meu Deus Seu Fox Os caras tão caindo na mão Ali Véi O cara quer me dar facada Aqui Mais um caiu Ali É muito difícil Vambora 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 Véi 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 Conseguiu Não Ele não pula Pô Não A primeira parte aqui Tá tranquila Véi Ah Mano O cara Me chuchou Véi Ô Juan Rodrigues Você é um Nilba Véi Pô Véi Cara Otário Dá uma chuchada Nas costas Véi Vem Ali Em cima Do negócio Deixa eu subir Não Seu Fox Comeza Na facada Também Olha lá O cara já tá lá Caiu Bem feio Por que que ele não pulou Véi Não sei Eu já passei aí um monte de vez Ele sempre morre Ai caralho Tá Alguma dica Os caras passando dano aqui Meu Deus Não Para 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 de correr Filha da puta Meu Deus Desculpa o palavrão Rapaziada Mano Se cair Cair Pra onde que é Isso aqui Eu não pulo Em seguida Véi Que raio Mano Tinha que ter check point Mano Não ter check point É muito errado Véi Não Ai Foi cor Não Não Pula Filha Véi Isso aqui Não ter check point É muito errado Não ter check point Não tem como Isso aqui Não ter check point Tinha que ter check point Véi Ele tá Mano Eu fui muito longe Você não tá entendendo Onde eu fui Eu fui Muito longe Eu fui Você não tá entendendo Onde eu fui Vai fora Se ficar trolando No jogar o jogo Eu vou quitar A próxima não vai jogar Não Tenta subir Essa merda Tentando só dar facada Nos outros O tempo O tempo tá acabando Será que se acabar O tempo Coletou alguma coisa Alguém Tem que pular Tem que pular Seu Fox Não foi É igual um pedaço de bosta Ele embaraça Ali Rapaziada Deixa o like Deixa o like Bora 200 500 A meta é quem mata Não quem Ah é quem mata Ai não É quem mata mais Então o Rodrigo Já vai ganhar Parabéns pra ele Ah esse aqui Tinha que ter check point Ele sem check point É pai Ah esse sem check point É pai Deixa eu tentar É legal É legal É legal Se o cara pegar a arma Lá em cima Lá acabou Sim Acho que é por isso Que não tem check point Ah Acho que é por isso Que não tem check point É por isso Que não tem É da hora É da hora É da hora A Sarah A Sarah deve aparecer Depois do serviço dela Eu não sei Deixa eu ver se eu apertar Deixa o like Aí rapaziada Pode jogar a próxima Tem que botar um Nome aí Ah não é que a gente Perguntar Não é que a gente Pedir pra vocês Botar o nome Vocês colocam Bora Bora 200 likes Ó 22 minutos De live 22 minutos De live Até agora Nenhum membro Nenhum membro Até agora O Zoid acompanha Um tempão Alex Ferreira Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Lembrando aí Que temos uma meta De seis Seis membros diários Vem Vamos já começar Logo cedo Senão vocês não Embala Quem puder Virar membro Aí Pra ajudar Eu vou contar Novidade Já que eu falei Do membro Vale muito mais a pena Agora você também Virar membro Sabe por quê? Que agora Eu vou fazer Duas lives Por dia É isso mesmo Pra quem não consegue Ver a live Da noite Vai ter uma live Na par da tarde Entendeu? Vamos Vamos voltar A ficar Praticamente O dia inteiro Online Essa é a novidade Tá? Vai ter live De tarde Vai ter live De noite Então se você Virar membro Vai valer Mais a pena ainda Em vez de você Ver 30 lives Por dia Por mês Você vai ver 60 lives Por mês 30 dias Duas lives Por dia 60 lives Por 5 reais Melhor que Netflix Não é não? Sim Não é melhor que Netflix rapaziada? 5 reais Pra virar membro Você vai ver 60 lives No mês E aí JBR Então quem puder Virar membro Pra ajudar aí A bater a meta Até hoje Eu e o seu Fox Não conseguimos botar Na tela a meta É foda Já tentamos de tudo Essa meta não vai De jeito nenhum Porque Fica melhorzinho Com a metinha ali O cara manda uma Aí o cara Olha a barrinha Tá subindo A barrinha Dos 6 membros Igual do Pix Mas não consegue A gente não consegue Aí toda hora Tem que ficar falando Quantos membros que tá Tamo com 0 membro Então quem puder Virar membro aí Vai ajudar Netflix tá ficando Estilhando Exatamente mano Duas lives por dia Pra vocês Zóio Mas explica Como é que vai ser Essas duas lives Aí por dia Vai ser lá no Streetcar Club Certo Só que a gente vai ter Dois personagens Tá Personagem da noite Uma história Personagem da tarde Outra história Por que isso Vou falar pra vocês Por que Porque para pra pensar A pessoa que só pode Assistir de noite E ela não pode Assistir de tarde Se ela Assistir de noite O episódio 1 O episódio 2 Eu faria de tarde Mas essa pessoa Não pode ver Então por isso Tem que ter duas histórias A noite Um personagem A tarde Outro personagem Entendeu Então o cara Que tá acostumado Ver só de noite Ele vai acompanhar A história Do personagem Da noite Vai enjoar não Você vai entender KitKar Que não tem como Enjoar por causa Do servidor Que a gente vai jogar KitKar KitKar É gigantesco Não tem como Enjoar É E a galera Da tarde Que só consegue Assistir na parte Da tarde Ela vai assistir Outra história Agora se você Consegue ver A live da tarde E também consegue Ver a live da noite O que vai acontecer Com você Você vai assistir As duas histórias Live de foda Vai ser só De vez em quando Dói É o script Dos membros Que tá com problema Ele tá falando Duas vezes Quando alguém Ganha membro Antes não era assim Falava Fulano Deu membro E de presente Depois falava Tal pessoa Virou membro Pois é Thomas Tá rolando Alguma coisa Lá no stream Lembre de lá Que a gente não tá conseguindo Resolver Isso aí Realmente tá Tá falando Duas, três vezes Dependendo Fala quem doou Fala o cara E fala ele de novo Eu e o seu Fox Vamos ter que pegar um tempo Pra ficar testando Desabilitando Habilitando Ou ver algum vídeo Não sei Os horários ainda Eu não sei Carga pesada Os horários ainda Eu não sei certinho Mas eu posso garantir Pra vocês Que vai ser duas lives Personagem da tarde Personagem da noite Então você Zóio Eu só posso ver A live de noite Beleza Você vai ver A personagem da noite Zóio Eu consigo ver As duas Você vai ver As duas Zóio Eu só consigo ver A da tarde Você vai ver O personagem da tarde Zóio Você vai enjoar Não vou Vocês vão entender Amanhã Porque eu não vou Tem como enjoar Só porque Não tem como enjoar Rapaziada Pra mim Mostrar 80% Pra vocês Amanhã Do servidor Vai demorar Mais de 6 horas 5 horas Pra mim Mostrar O que o servidor Tem Vocês não estão Indo É porque eles Não viram O que a gente Viu No seu Fox Então assim Vou dar um Spoiler Pra vocês Não vou dar Spoiler Não Vou dar Spoiler Pra vocês De um Serviço Só Um só Um só Quando você Vai trabalhar De De Lenhador Sabe o que você tem Que fazer Tem que pegar a máquina Pegar a serra elétrica A serra elétrica Ela faz a animação Cortando a árvore A árvore cai Você tem que pegar a serra elétrica Limpar a árvore Porque a árvore fica cheia de galho Ele faz a animação De lado da serra elétrica Cortando o galho Você limpou O tronco Você tem que picar o tronco Botar o tronco No caminhão Encher o caminhão E levar o tronco Não é só bater Com o machado Na Na árvore Já cai na tua mochila Você pega Põe no porta-malas E vai Para outro lugar Fazer Não Bagulho é cabuloso É cabuloso Cabuloso E aí Tem vários tipos de Lugares Para você fazer O lenhador E é por level Então se eu estou no level 1 Eu só posso pegar Um tipo de árvore Que paga menos Depois Eu Pelo que eu entendi É isso Vamos ver amanhã certinho Pelo que eu entendi É isso Depois vai pegando mais Level Do trabalho Não o personagem Do trabalho Você pega E começa a ir Para outras áreas Com outro tipo de árvore E outros Outros serviços Mano é muito louco Zói me chama Para a corrida aí Se você botar o nome Para o Sr. Fox Aí eu ato Já falou isso em três Se eu tivesse mandado o nome É Zói me chama aí E põe teu nome na frente O Sr. Fox Já tinha te chamado A gente não sabe o seu nome Põe seu nome Agora já era Agora já puxou Agora na próxima Fica de experiência Para o próximo aí Que quiser entrar Zói me chama Põe o nome Zói me chama aí Põe o nome na frente Agora já foi Tá vendo Você deu uma olhada A próxima tu entra Meu mano Bora Bora que bora Bora que bora Bora que bora E aí Gão Esse servidor É o mesmo esquema De subir de nível Para poder comprar carro Não Se você tiver dinheiro Você pode comprar Todos os carros Que você quiser Vai ter level Do teu trabalho Para você ganhar mais Naquele trabalho Mas para comprar carro Não Bora rapaziada E o like 200 nada 200 likes É só PC Ai trolou É se jogar mesmo Não É na parede Já vai começar Assim Você escolheu Igual ontem Ah não Pera aí Ah já Não A corrida já começa Assim seu Fox Aquela que nós agarrou Tem que jogar De um lado Para o outro Pô Aí seu Fox Tá tirando Não sabia Não é isso não Seu Fox Acho que tem que Se jogar lá embaixo É não Aonde Não tem rampa Do lado esquerdo Não Tem olha lá Dá a volta Lá do outro lado Eu não entendi Até agora Deixa eu ver Eu tentei Pular pro lado De lá Eu não achei Tem que Coit ali Mas vai Não tem como pegar Não Essa parede aqui Não é não Não Aquela parede ali Não é não Rapaziada Achei que ia patrolar Deixa eu tentar pegar Eu acho que não é não Eu acho que é Peguei E aí Volta aqui em cima Mano Só não entendi Essa corrida não Não tem pista ali Se você olhar Olha na lágrima Não tem parede Pra andar aqui Não tem Não tem Não é aqui não Se você olhar Não tem Tá errado Agora tem que seguir Essa parede aqui Mas como é que segue Essa parede aqui Joga lá embaixo Joga lá embaixo Joga lá embaixo Não Vai Que porra De corrida é essa Veio Que porra De corrida é essa Eu tô entendendo nada Eu tô entendendo nada Nossa Essa aqui é meme Demais Essa corrida aqui Veio Igual de ontem Não é possível Mano Não Não Essa aqui é meme Vamos outra Vamos outra Essa aqui não tem como Não Essa aqui é pra profissional É só pros bravos rapaziada Meu Deus Isso aqui é Tem que ser um ninja Aí onde eu vou Poxa Não Tira isso aí Daqui Eu não entendi Merda nenhuma Espera aí Entendeu Entendi É isso que eu tô falando Olha lá Não é possível É possível Bora 200 likes rapaziada Bora 200 likes Pra mim eu achei Que eu tinha que ir reto Aqui Mas reto Não vai Vamos lá A gente tinha que ter Velocímetro A gente vai com a referência No rosto Tá lá Ele desgruda Olha que rápido Os carros Como é que é? É reto? Nem vocês sabem Eu tô vendo Nem vocês sabem Eu tô vendo que nem vocês sabem É reto não É reto não Mesmo Não tem que se jogar ali não Vai ali ó Tem que se jogar aqui Fazer alguma coisa Essa aqui é muito meme Não deixa o carro chegar no branco Vai pra cá rapaziada Não tem cabimento Tem alguma coisa de pular Eu acho É isso aqui ó Tá aí cai ali Vai girando Vai reto lá pra frente Caraca Muito difícil Já começa assim Pode que tem vácuo O carro acelera mais Acelerei muito Caraca Então é o mesmo rolê de ontem Meu Deus Se é isso Vamos tentar Isso aqui Quase Se é isso Então Meu Deus E aí José Tamo junto Irmão Bora 200 likes Rapaziada Que agora eu entendi Agora vai É isso aí Pode crer Bora vai Quando a gente conseguiu Pô Quer dizer Eu mandei de lado Na parede Então Eu mandei de lado Na parede Eu consegui Seu Fox Seguiu Segui ontem não Vambora Vambora Que vai dar bom Rapaziada Um pouquinho mais rápido Tem que começar Antes de rastrar Os caras já atrapalham ele E aí E aí fubá Pô Aí você me trollou Foi tu aqui Safado Pelo menos Ninguém está conseguindo Não conseguiu Não conseguiu Não Ele caiu Caramba Essa aqui Você pegou Do hard Seu Fox Nem sabia Que era assim Quase Cara Quando caiu Na pista Foi pra cima Tá Quase Foi quase Foi quase Vai dar certo Vai dar certo Money 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 Ah quase 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 É nóis irmão Tamo junto Ô Charles Pelo menos Vai pegar seguro Desemprego Charles Obrigado Pelos 5 reais Irmão É mal Que vem pra bem Mano Acerteza Que você é um cara Dedicado Um cara Que se esforça Foi mandado Embora De um Tu vai arrumar Um serviço Melhor Se Deus quiser Vai pegar O seguro Desemprego Pra dar uma Respirada Ficar com a família Enquanto Arrumo Um emprego Melhor Tá ligado Não é o fim Do mundo Não Vou estar Torcendo por você Mano Pra cima E muito obrigado Pelos 5 reais Aí Charles Passou Passou O cara Passou Acho que ele caiu Acho que ele caiu Acho que ele caiu Tem que pular Antes Pô Ontem Eu pulei Direitinho Antes Do branco Oh Peraí Peraí Que eu acho Que eu acho Que achamos Um segredo Oh Esses 200 likes Aí Caramba Vocês estão De micharia Esses 200 likes Aí Não vai vir Não Devia ter moto Fantasma Aí fica fácil Quase 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 Meu Meu Mioquita Miguelito Olha como Esse vaca Esse vaca Até ajuda Olha o Brutus Deitado Ele é loucão Falar em Brutus Rapaziada E o Pix Nada ainda Pra ajudar A meta do doguinho Nesse mês Nós não batemos Essa meta Não Não pode Cair muito Rápido Assim Ele joga Muito Pro lado De lá Essa meta Do doguinho Nós não Vai bater Então No mês Não Quase Cara Quase Vem Vai mais Pra cima Da parte Roxa Pula 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 no branco Pula no branco Pior Eu buzinando É esse branco Que tá aqui Por algum motivo Ou tem que pular Ou tem que pular Antes do branco Ou tem que pular Ou tem que pular Dentro do branco Ai E o like Nada ainda Pois é E aí Tamo junto Irmão O fix Nada ainda O membro Até agora Nada ainda É mesmo Zero membro Rapaziada Calma Que vai dar bom Calma Concentra Quem puder Virar membro Pra ajudar Uma hora De live Quase Nenhum membro Hoje Não bate o membro Não Aqui acabou Ah Se eu tivesse Mais rápido Mano E aí Cristóvão Santos Se eu tivesse Mais rápido Era God Calma Calma Que não vai desistir Não Ó Nossa Vé Ó Tem um quase que Segui ali Foi na beiradinha Ai Véi Mas tem que ir pra lá Eu acho que tem que Pular debaixo Vem pra cima Vem pra cima rapaziada Esse negócio de ficar muito aqui Ó Olha lá Não Tem que vir de baixo Pra cima Esse negócio de ficar colando Em cima Não 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 É bom Véi O cara O cara conseguiu lá Safado Tem que Tem que Tem que Tem que Tá na divina do branco Do roxo Vem aqui Ó Ai Pua Mano É isso Meu Deus Tá com a minha lábia aberta Foi quase Ó Ah Fiz a mesma coisa Ele pegou Ele Agarrou fundo Tá Tá Calma É isso Tá Eu tenho que tirar um pouco o pé Eu tô vindo muito rápido É isso É isso E o Pix Nada ainda Ah o Pix Ah Ah Gabriel Augusto Mandou 3 reais e 40 centavos Valeu Gabriel Augusto Fala Zoeão Adoro suas lives Manda um salve aí Salve Salve Mano Agora eu peguei a mãe Aqui acabou Salve Gabriel Augusto Obrigado pelos 3 e 40 Primeiro like do dia hein Ó Começou a melhorar Agora 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 Felipe Nunes Virou um membro Ó Gabriel Augusto Você foi o primeiro Da noite A mandar um fix Aí na meta do doguinho Muito obrigado E o nosso amigo Baianinho Foi o primeiro A mandar Membro de presente Quem ou eu foi o Felipe Nunes Mandou mais um O Nuno Deu um membro Deu um membro para Nuno Silenciador Gamer Ai Ai Baianinho Muito obrigado Felipe Nunes Agradece Baianinho E o Nuno Agradece Baianinho Baianinho é o que Rapaziada Humilde Dois membros Dois membros aí Graças ao Baianinho Muito obrigado Baianinho Humilde Fortalecendo aí A live A galera que não pode Seu Fox está quietinho Conseguiu seu Fox Está quietinho Você conseguiu ou está concentrado Estou tentando Mas vai conseguir Ó Ai Mano Caraca Vai dar bom Vai dar bom É nóis Baianinho Tamo junto Baianinho Não perde a live De amanhã não Conseguiu Ai eu caí Eu caí Ele foi descindo Ai ele bateu E caiu Não percam a live De amanhã Money 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 Joker Jokerzinho 46 Mandou um superchat Um real Um real From Jokerzinho 46 Jokerzinho Obrigado pelo real Primeira vez que o Jokerzinho Manda um superchat Para a gente aí Muito obrigado Olha lá O cara conseguiu ali Se ele vai cair É a vazia Que azedou Ah Se eu tivesse mais Na hora que Na hora que É para estar mais rápido Eu estou mais devagar Na hora que Eu estou mais devagar É para ser mais rápido Amanhã Amanhã Vai ser doido amanhã Vocês não tem noção Olha lá A hora que é para ir devagar Eu estou rápido Na hora que é para ir devagar Eu estou mais devagar Cara Isso aqui tem que pegar muito time De algum jeito Eu fiz isso aí É nóis Jokerzinho Tamo junto Ele foi descendo Meu Deus Relaxa Jokerzinho Tamo junto É importante você Deixar o like E assistir a live Não perde a live De amanhã Jokerzinho Mano É desse jeito Que eu preciso fazer Não Amanhã Júnior Meu Deus E aí Do pato Falei muito ano Só para testar Um negócio Mano Ninguém conseguiu Até agora Olha o membro Carlos Claro Virou membro Carlos Claro Humilde Carlos Claro Virou membro Muito obrigado Carlos Claro Conseguimos três membros Já é a base A metade Já estamos na metade Da meta Vai 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 O que é? Não é de baixo Para cima Zóio Vai de baixo Para cima É o mais fácil Vim mais reto Aqui ó Ah Assim Vai se ficar nisso Vai cair as pessoas Na live Pois é Vou tentar mais Mais um pouquinho Aqui Vamos para outro Não fica muito repetitiva A live Vou tentar mais cinco vezes A gente troca Fechou? Infelizmente A gente tem que saber perder Né? A rampa ganhou Uma Eu ainda acho que colada é pior Duas Cinco vezes a gente troca O branco não vai Três Tem que ser ali onde eu estou pulando O branco é o Se pular no branco já não vai Quatro E aí Pedro Ó Deu não mano Vamos ter que mudar isso Isso aqui acabou Já É agora Ai véi Vamos mais um Mais um Mais um Caralho Deu possível Agora deu bom para mim Ele desce Mais uma Mais uma Mais uma Caramba Pior que eu sou competitivo Tá ligado? A última A última A última rapaziada A gente vai para outra corrida Porque senão Vai ficar só nisso aqui A galera vai sair da live Ai cara Que isso Mano Tava na sua frente Tem que vir de baixo E ir para cima Tem que ir para a parte Não Pera aí Zói É de baixo Para cima Tem que ir pela parte De cima E virar no branco Não Aí está ruim Se vier na parte De cima Aqui Quem que foi Esse porno Aí E aí Brimbal E aí Pietrinho Nossa Filho chato Já era Ó Aqui é a última Chega Vamos para a outra Puxa aí Acho que tem alguns Que passou aí Eu saio Ou você sai Puxa todo mundo Eu tenho que sair também Eu saí já Sai do GTA Online Não Sai do jogo Não Onde fica Ai tá É galera Essa aí Essa aí azedou E aí Black 444 Essa é muito difícil Puxa uma Para dar uma animada Puxa Vai e volta E aí Antony É nóis É nóis É nóis Tem força não Tamo junto Antony Victor 132 Obrigado pelos 2 reais aí Ô Antony Amanhã você não pode perder a live Nem você nem ninguém Bora 300 likes Quem não deixou o like Dá um confere Se você deixou o like Tem 210 pessoas Dá um conferezinha aí Não deixou o like não Deixa o like Para fortalecer aí A live do Zóio Beleza? Tá mais difícil Que a prova do Enem Aquele likezão Para fortalecer Vamos puxar uma vai e volta Olha lá Me chama aí Seu Fox É isso aí Atos É assim que se faz Como faz para jogar aí Fubá Tem PC Tem que ser no PC E mandar o nick Convidei Só botar o nome De quem Que convida aí No chat Da live Que o Zó Fox Está olhando Coloca o nick Certo E lembrando Só quem está no PC Que consegue jogar Eu já estou entrando Eu tenho Só quero saber Se GTA Online Uai Fubá E sendo que você Está na sua casa Eu não entendi Ele deve ter tentado Ele deve ter tentado Falar outra coisa E a gente não entendeu O que ele quer dizer Zóio As lives Vai ser como antes Das 11 As 2 Então André Como é que você está Meu Andrézão Boa noite meu querido Como é que você está Mano ainda não sei Só sei que vai ser 2 lives Vai ser uma de tarde Uma de noite Eu ainda não sei Como é que vai ser Valeu Antony Obrigado pelos 99 centavos Irmão Tamo junto Não entrar cheater de novo Não Agora se entrar cheater O seu Fox Está como dono Ele sai banindo Tá fechado Tá fechado Ah tá fechado Ah Isso aqui tudo É a galera da live mesmo Ah rapaziada A pare está fechada Só entra quem é Só entra quem manda o nome Aqui não é bagunça não O seu Fox é zica Fala o carro bom aí Eu sei lá Peguei o primeiro Que pareceu Vou pegar a Mercedes Com o seu fone de Mercedes É porque é daqueles Que fica trocando o carro Entendeu Ah então Nem precisa Bora Vai ter duas lives também Sábado agora Vai ser uma só Bem grande Uma live bem grande É nóis Jokerzinho Tamo junto É nóis Jokerzinho amanhã O Jokerzinho amanhã Você aparece na live amanhã Muito obrigado pelos dois reais Rapaziada Quem puder mandar a pix Manda aí Super chat Membro Falta três membros Para nós bater a live Bater a meta da live Ô Coringa Na próxima Coringa Fica aí E manda o Nick na próxima Manda também Birimbal 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 É Manda também na próxima Quem quiser jogar a próxima Ah Seu Fox Ah Seu Fox Você botou logo Que joga que eu não gosto Seu Fox Eu odeio essa aqui Velho Meu Deus Essa é muito difícil Cara É vai de carro E volta de avião Né Aham Meu Deus Já caí Bem feito Foi botar essa aqui Ai Ai Não Nem ferrando Que eu vou conseguir de primeira Calma Não vou comemorar ainda não Mano O cara saiu capotando Tá lá embaixo Conseguiu Você acredita? Engraçado Que ele só vai com a beirada E não tem Agora Consegui 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 Eu passei um tempo junto Eu acho Só não sei Eu só não sei Controlar isso aqui Esse helicóptero Avião Meu Deus Esse aqui é o mais difícil Que tem Olha Aquele carrinho japonês Meu Deus Embalou demais Ai Meu Deus Nossa Meu Deus Ô meu filho Você tá peidando Fedendo hein Irmão Isso Nossa Ele tá num peidando Ele tá numa catinha de peido Que eu vou te falar Caralho Já tão subindo de novo Não é o primeiro Sei lá Os caras É cabuloso O meu Deus Ficou no load infinito Aqui Meu Deus Só pra me atrasar Meu lado Né Eu lembro dessa Essa aqui É uma das mais difíceis Que eu acho Que eu acho Que eu acho Que eu acho Muito difícil Eu vou Eu vou acelerar Tudo Ó Consegui Você ficou botando aqui Ah não Calma Meu Deus Ó o Zói aqui Nem ferrando O cara O cara vem e morre Aqui em cima Com o jato Tem que ter que voltar Não 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 Meu Deus Nem ferrando Vai A Sarah Chegou ou não Chegou ou não Não sei se ela vai aparecer Hoje não Se eu passar Se eu passar Eu sou Eu sou Muito inteligente Dei Tá em primeiro Ai Mano Eu explodi Lá embaixo Não Não Tem um Caramba Tem um Cara aqui Já tá Um Ampeão Na minha Frente Ou Os Caras Não São Sempre Os Mesmos Agora Eu não Sei Eu acho Ó Ah Spreadinho Ele salvou Isso aí Salvou Eu fico na concentração Danada E aí Fagy Tem uns Cara de 33 Eu acho Nossa Se eu ficar Em primeiro Com essa bagaça Ai Quem vai mandar Membro Tô falando isso Só porque eu tô Em primeiro Vambora Vambora Deixa o like Ai 254 Like Vamos Bater 300 Like A metinha Aí Bora 300 Like Quem puder Virar Membro Pra ajudar E virar Membro Falta 3 Membros Pra bater A meta O Pix Nada Ainda Super Chart Cadê O Stuga Meu Deus Meu Deus Alguém Explodiu E aí Bertin Ó O Assuprão Olha Olha Passei Nossa Mano Tem um cara Que tá Com o primeiro Carro Ainda Segundo Vai Vai ser Ai cara Isso que é foda Tava bom Tava 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 muito bom Pra ser Verdade Tava muito bom O segredo desse É Vai Volta E Rápido Aqui é o Guilherme Aqui é O Guilherme É pra ir rápido Ou voltar Vai Pra ir rápido Só tem que Deixar o carro reto É Mano Money 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 O Lucas do Taxi Ah Qual é Dois reais Dois reais From Lucas do Taxi Tinha Gua Matriz Boa noite Zoio Já E a Amanha Grande Livre Amanhã Amanhã Vai ser Uma grande Live Lucas do Taxi Amanhã Amanhã Rapaziada Não Percam A live Amanhã Que vocês Vão se arrepender Todo mundo Que tá aí Vai vir na live Amanhã Coloca aí Sim ou não Todo mundo Vai conseguir Comparecer Lembrando Que quem botar Não Caso Não Consiga Comparecer Amanhã Lembrando Que a live Ela vai ficar Salva Aí O João Bertino Vai aparecer Ah O João Bertino Não conta A palavra dele Uma vaca Rugindo É uma bosta Rugindo Como é que a vaca faz É Mugindo Sai Sai Doutor O cara lá embaixo Não 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 Mano Pior coisa que tem Quando acontece isso Você cai no finalzinho Que maldade Quem não conseguir Comparecer Amanhã É só assistir A live Depois Galera Ela vai ficar salva Mas se você puder Comparecer Vai ser melhor Vai poder tirar A dúvida Guardou Ai Joga pra dentro Joga pra dentro Pô Tudo que eu fiz Bom Mano Eu tava em primeiro Agora eu tô em quinto Cara A sorte Às vezes Não tá com você Vai Vai batendo Já tem carro de polícia Aqui atrás de mim Olha aí O seu Fox Você tá em que colocação Seu Fox Não sei Acho que é pra ele inteiro Não sabe Tá ali do lado Pô Do lado direito Ali Segundo Então você tá em segundo Geralmente é bugado Se o que vai e volta Ele Ah é Não explode Se ele bate a traseira Ele explode o tanque Todos os carros É Passei Quarto Vou subir Vou subir Live amanhã Jockerzinho Mesmo horário de sempre Dezoito horas Eu tava na minha frente Agora que eu tô indo de De polícia Amanhã às dezoito horas Rapaziada Live Vocês não podem perder Como é que é Dá uma dica pra aí Com esse caminhãozão aqui Com essa polícia Rápido Devagar E eu fui rápido Se você começar a capotar Você tem que tentar Ai ó Já explodiu Você tem que tentar Ficar no meio Dá pra ficar no meio Por exemplo Se você tá capotando Você vê que ele vai cair Quase quatro horas No chão Vai capotar de novo Você sempre acelera Pro lado Que ele vai ir do meio Meu Deus O que é que é Nossa Essa parede me salvou Muito Salva a parede Salva a parede Salva a parede Porque parou de fazer Duas lives Paramos porque A gente tava sem conteúdo Mas vamos voltar A fazer duas lives Por dia Quem tá perguntando Marcelo Vamos voltar em breve Fazer duas lives Por dia Nossa mano Essa banha é difícil Ela é pesadona Ela é pesadona Ela é pesadona E ela é difícil Tá galera Acho que eu vou devagar Com ela Eu acho que com essa caminhoneta Eu vou devagar Vai devagar No meio Que dá certo Eu vou devagar Com ela Ela é muito difícil Sofoca aqui Já tá bom Agora foi eu Que lasanha Qual é velho Não Não cara Descapota 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 Descapotei Segura o aparelho Boa Foi Tô subindo Agora Esse carro é ruim Agora Não quero nem ver Não quero nem ver Nossa Aquele pequenininho Esse pequenininho É meme Ah O quanto Nossa Você foi com ele Você foi devagar Ou rápido Qual que é a mãe Eu só vou rápido Mas eu tento não Sair da pista Meu Deus Eu sou que você não pode Isso foi Eu vou sim Meu Deus Caixinha de ovo Quando pega na beiradinha Ai mano Quando pega na beiradinha Não toba Sabe Quando vem pulando Ele dá aquela beiradinha Aí ele cai Todo descontrolado Rapaziada Falta três membros Pra nós bater a meta De membro Vamos embora Pedorreiro Pedorento Nossa Ele tá dando cada pedido Rapaz Esse aqui tem que devagar Mano Esse Carrinho aqui Tá terminado Tá terminado Meu Deus Nossa Prepara aí Quem quer jogar com a gente Prepara aí Que já terminaram aqui Não vai demorar Pra acabar Pra botar o Nick Aí É Esse pequenininho É meme É um Ride um up É um up TSI Isso aqui Rapaziada Ó Alguém 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 aí Tem alguma dúvida Sobre a live De amanhã Deixa nos comentários Se alguém tem alguma dúvida Sobre a live De amanhã Dei muita sorte De amanhã Esse é o pior Juro pra você O Panther É Tá todo mundo agarrado nele O Bruto O Bruto Tá peidando fedorento Pra caramba Não é nem eu Não O bichinho Tá peidando Fedorento Todo mundo que tá jogando Com nós Aqui rapaziada É da live Tá Não vira não A tela não pode virar Se a tela virar Ah lá Não Não Rapaziada Vai participar Do novo RP com você Como assim Caralho Nunca potei Nenhuma vez Como que eu fiz isso Ganhei Cheguei Cheguei Peguei o primeiro São quantos caras Depois do up Tem acho que o de neve Só Esse e mais um Mano Esse carro É um Kochoi Meu Deus Esse carro é muito ruim Rapaziada Nossa Acho que eu vou Acelerar tudo Agora Que se dane E ele demora Voltar Olha só Que tristeza Demora muito A voltar Véio Voltando Só a frente Eu vou acelerar Tudo Que dá pra acelerar Isso Vai tipo Embigando Pra frente Isso Olha lá Mas já começa Aí você dá ré Dá ré Pra ele ir voltando Pro meio Tá ligado Ai que loucura Ó Dá ré Vai pra frente Agora acelerar Vai bater na pareidinha Ó Ó Tá ligado Vai acelerar Tenta sempre manter no meio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso Aí Meu Deus Que loucura Você tem que sempre Tentar manter no meio Eu tento fazer isso Mas não é Se ele tá com as rodas No chão Você acelera Pro lado que ele tá É Eu faço isso Vai devagar Calma Aí Lucas Vamos devagar Tem que ser errado Poxa Sem mulher Sem like Dá um ban Ele aí Pra mim Dá um ban De uma hora No massa É que uma hora Você balsa Pronto Daqui uma hora Marcelo Você volta Sem mulher Sem live Por que você não vira uma mulher E faz live Você Cada um Nossa O carro tá neve Hã? Tem mulher Fazer live No youtube É Quer ver mulher Vai ver live De mulher Poxa 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 Eu tento Olha que loucura Olha que loucura Olha que loucura Isso Quando tá no meio Tá de boa Meu Deus Isso Meu Deus Vai dar boa Meu Deus Oh Oh Isso aqui é fácil demais Nossa Vou explodir Tenta não bater atrás Fui Fui GG Vai 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 Encelera É o final É aí Acho que é a final Pegamos um quarto Caralho 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 Esse foi louco E aí Cabo Júnior Aí o Gabriel Terminou em terceiro Não ia bater ali Não sei se ia explodir Quem quiser participar Com a gente Coloca o nome aí Na hora que o seu Fox Falar Coloca o nome Aí vocês colocam o nome Isso Tem mulher sem like Mais um quer tomar ban De uma hora Luiz Costa Oliveira Calma tem gaiola Lembra o Lorde Guerra Pronto Mais uma hora Para você Lucas Oliveira Mais alguém quer Só pedir Vai tomar ban Uma hora Para relaxar Vou e vou ter Que sair um pouquinho Mas é nós Carlos Moraes Estamos juntos Mano Nossa O do futo passou agora Ele passou Gord O Mike vai jogar Eu vou jogar No mesmo servidor Que o Mike joga Galera Estou perguntando aí Fiquei em quarto Tá bom Tá bom No tamanho de C1 E aí Duduzinho Fica esperto aí Quem for mandar Fica esperto aí Quem for mandar o nome Para jogar junto Deixa eu abrir para ele Ele está pedindo Para sair A gente vai voltar A fazer live Na pá da tarde Também né Então o que acontece Na pá da tarde Quando a Tatiana Não está em casa Ele fica mais no quarto Quando eu e a Tatiana Estão em casa Ele fica dividindo A tensão Para nós dois Tá ligado Ele tipo Marcelo Virou um membro Ô Marcelo Ô Banin Rapaz O Banin Tá fortalecendo Tá Ô Banin Tá sozinho Nessa rapaziada Ninguém vai ajudar O Banin Não Quantos Quantos likes Pegou o nosso Rios Três e duzentos Tenho certeza Que vocês não viram Esse Rios Aqui ó Ô Banin Muito obrigado Banin Quem ganhou O membro Do Banin Agora foi quem Não mostrou Quem ganhou O membro Do Banin Não Poxa Não Deve ter caído Não 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 puxa não Leandro Senão vai ficar Entrando no rack De novo Rapaziada Vocês viram Isso aqui Ó Presta a senhora Vocês viram Isso aqui Ó Quinta-feira Às oito horas No canal Zoguem Meia Conferir o servidor Rollyplay Automotivo Mais progando do Brasil Bidder grab the clock Slip the finger Bidder grab the clock Slip the finger Bidder grab the clock Bidder grab the clock Bidder grab the clock I'm, 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 I'm Disciple of the sinner Powder make me thinner I'm creeping in the alley With the bail Check the rubber Rip me up I'm turning Bidder grab the clock Slip the finger I'm sold on the river Liquid in my liver I'm here for days Trapped on the bed Don't pay My special rock For days Se quiser ver mais Entra lá no meu Instagram Zoil Gamer Você deve me seguir no Instagram É possível, né? Não é possível que vocês Não me seguem no Instagram, né? Quem quiser ver de novo E de novo E de novo É um trelezinha Que o Sr. Fox fez Pra divulgar a live de amanhã Ela tá com Quem puder compartilhar também Pra ajudar Ela tá com 3.200 Era pra ter pegado mais Mas como eu postei um E apaguei Aí vocês estão ligados Como é que funciona o Instagram Quando você apaga as coisas, né? Money, 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 money Baianinho Wolf Mandou um superchat 2 reais 2 reais From Baianinho Wolf 2.tmjzoe1 Amanhã tem MS 5 membros É nóis, Baianinho Tamo junto, irmão Obrigado pelos 2 reais Baianinho falando aí Que amanhã tem 5 membros Obrigado pelo apoio aí, Baianinho Tamo junto, tá? Muito obrigado a rapaziada Que ajuda 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 Me ajuda E ajuda A galera que não tem condição De virar membro, né? Eu sei que é a 95% 98% 99% Da galera 98% Da live Não é membro Não tem condição De virar membro Aí sempre aparece uns anjos aí Com o Baianinho Uma galera O Hyperman Uma galera Que ajuda aí nos membros E ajuda a galera Então sempre tem uma galera Que ajuda nos membros Uma galera que ajuda nos pics Superchat Então muito obrigado A todos vocês aí Hoje tá faltando Só dois Pra bater a meta agora Acho que hoje A gente consegue O meu tá na telinha Lá, mano De load infinita Tá ligado? Esperar mais um pouco Se não desbugar Deixa o like aí, ó 4 pra 300 É Quase 300 likes Tô quase entrando Beleza, fubá E aí, Samuka? Mano, aquele edit Ele ficou muito top, velho Eu já vi ele Umas 30 vezes Tá? O pessoal lá gostou Da cidade? O Dono lá, viu? Viu? Gostou, pô? Ele falou Eu até arrepiei Os cabelos do top E o Pix? Nada ainda? Nossa, mano Tô muito ansioso Pra amanhã, velho Sabe o que eu tô achando? Hum Não sei o que eu tô achando Só sei que eu tô muito ansioso E aí, Caio Eu tô muito ansioso Pra amanhã, velho Será que isso faz? Será que eu vou conseguir dormir hoje? Não sei Não sei também Meu membro acabou faz tempo Tá, Samuka? Aí deu mole Ó, então a novidade Amanhã vocês não podem perder a live Vocês estão cansados de saber Novo servidor de RP amanhã Eu vou estar com o Dono no Discord É porque muita gente não entendeu ainda Como é que vai ser a live amanhã Ó, Henrique Humilde Henrique deu um membro para R, I, T, M, D, I, M, U, N, U Não é o mesmo Henrique Vai, o meu bugou Vai entrar de novo Pelo jeito meu também bugou, rapaziada Pessoal de vocês Enquanto o Zóio não entrar Tá só E não fica convidando Os caras da sessão, não O que eu faço aqui agora? Salt, delete Eita, mas deu membro Vai querer Tomar um suspensão Uai, acabou de ganhar o membro Vai querer tomar ban de uma hora? Se quiser Eu acho que agora o seu vai Ele deu uma Não, ele deu uma travada Porque eu dei Eu apertei aí O áudio O Windows Ô, Demo Tem essas figurinhas Dá um tempo aí Senão vai tomar um banzinho de leve Acabou de ganhar o membro Não vai desperdiçar à toa, né? Tem que ver que o teu servidor lá Tá pesado, mano É que o nosso PC Não tem como tirar de ban É, mas assim Mas assim, tá leve Tá muito leve É O que que acontece? O dono falou que tá mais leve Do que o antigo agora Season 2 A Season 3 vai ficar mais leve Do que no 2 Então, vamos esperar pra ver Mano, eu vou dar auto-delete aqui Não, Leandro Só eu vou puxar Senão vai ficar entrando hack de novo É Só eu vou puxar as coisas Vou abrir de novo aqui Pobre quando ganha os tempos É triste Só me dar 10 real Pô, eu tô fazendo a live Pra ganhar dinheiro aqui Pra divertir vocês Pra pagar a sua conta Como é que eu vou te dar 10 real? Henrique mandou um superchat Eu mesmo Dois reais Dois reais From Henrique É nóis, Henrique Tamo junto, irmão É nóis, meu brother É nóis Como eu faço pra ver meu nick? Entra no GTA Só de entrar ali Você vai apertar o home Tá no PC, né? Primeiramente, né, Fubá? É Aperta o home do teclado Quando você estiver no GTA Ó O Antônio Azevedo pediu 10 reais E agora pediu 1 real Sabe o que eu tô achando Que ele tá querendo ganhar? Um ban Quem perde dinheiro aqui é eu, pô Quem perde dinheiro aqui é eu, pô É eu que peço dinheiro Zói, o Pix nada ainda? Eu, o Pix hoje tá fraco Não dá pra jogar junto não, a demo PC só com PC É, PC só com PC O Xbox dá com Play também Acho que não, né? Não, não Acho que é console com console É tudo separado, é Espero que não seja smooth isso, né? Nada da manga E aí, Duduzinho Salve, cheguei tarde Mas cheguei Chegou nada, Zé Pequeno Tá na hora Tô entrando Espera aí Calma Eu tô entrando também Tô entrando também Vamos fazer uma brincadeira Cada um chuta aí uma vez Só pode chutar uma vez, hein? Só uma vez Quantas pessoas vocês acham que vai dar na live amanhã? Eu vou chutar primeiro Eu acho que amanhã vai dar 250 pessoas Eu acho Eu acho que não é isso tudo não Eu chuto 250 Lorde Guerra 300 Berimbau 500 4 mil Ô André Deus te ouça, velho Ô, fé no André aí, ó Amém, Jesus Fé no André Eu acho que amanhã vai dar umas 250 Já tá bom 250 já tá bom Demais Eu acho que vai dar 250 230 670 10 mil O que é isso? Eu sou o Aruan, não Calvo Júnior 245 500 pessoas na live Com mais de 5 mil visualizações 24 horas Ó Pode ser que sim, Fábio 500 Eu acho que não pega isso Mas eu já peguei um dia 500 Então Pode ser que vai Ó, eu vou começar, hein Todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Última chance 20 segundos 10 Não, ele falou 20 Eu contei 10 Tá bom Tá bem legal Mano, sério mesmo Eu não tenho maturidade Pra pegar mais de mil pessoas O Aruan, vai Fica na live com 6 mil Pessoas, mano Eu com mil pessoas, velho Na verdade Eu acima de 500 Já fico louco, né Quando eu tô acima de 500 Já fico loucão Animadão Mas Acima de mil, mano Eu acho que eu já fico em êxtase Fico loucão, velho Me chama aí, ó Vê se vai dar tempo De chamar aquilo ali, ó Site BRT BR7 Site Mandei, mandei Vai colocar qual agora aí? Ah, tá Aqueles de Pirandismo Rapaziada E o Pix Nada ainda? Bora ajudar no Pix Bora ajudar no membro Falta um membro Pra bater a meta One Pra bater a meta Me chama aí, por favor Binibau, coloca o nome Sangue de Jesus tem poder O nome Tem bola de cristal não, cara Como é que não vai saber o nome? Coloca Me chama aí Por favor E põe o nome na frente Tem que pôr o nome O site aí eu já mandei Mas não aceitou ainda Vambora, vambora Rápido Tem que aceitar Tá mandando, não tá aceitando Tá aí, tá aí aonde? Tá aí, manda de novo Aí, o Carl entrou Tá aí É o mesmo nick do YouTube? Aí, o Coringa acertou Marcelo Fubá Aí, o site tá lá Marcelo Fubá Como aceita? Vai Chegou pra você, ô Fubá? Ó, o Thomas Fechamos a meta de seis O Rick Thomas deu um membro Para Daniel Alves De amizade aceita Daniel Alves Agradece Vai Vai Daniel Alves Agradece o Henrique Daniel Alves virou um membro Daniel Alves Agradece o Henrique Ô Henrique Muito obrigado, irmão Bater uma meta aí De seis membros O que vier agora De membro É lucro Aí, ó Humilde ainda 10 segundos aí 10 segundos Bora 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Entrou todo mundo Vambora Caraca, que rinca, velho De quantos? 11 de 30 11 de 30, velho É Nossa senhora Dói Se eu O Boca O tipo Número na série Estressando Lói Aquela série que eu estresso ele Tô, eu confio em você Não Confira em mim, não Nossa Ah, vou pegar o primeiro mesmo Foda-se Eu tô de cara caindo Demorou, demorou Eu vi Não tem nem Eu não entrei Alô, fubai Você deu mole, pô Vai, tenta ficar em primeiro É o que eu tento toda vez Todo dia eu tento Vou fazer uma pesquisa aqui com os senhores agora Presta atenção Vocês conseguem assistir a live só da noite Ou conseguem assistir a da tarde e a da noite também Coloca aí Escreve Só noite Só tarde Ou as duas Pra mim saber Só a noite Só a tarde As duas Pra mim ver que se vocês conseguem ver as duas Ou só uma Ou só a outra Só a noite Só a noite As duas Duas Só a noite Só a noite Só a noite A tarde Só a noite As duas Depende do dia Meu Deus Meu Deus Que confusão é essa aqui Eu dei primeiro ainda A gente começa pão já Nossa senhora Aproveitei o fantasma aqui Olha isso, caralho Que isso Pô, você vai com a ajuda, tá? Nossa Nossa Eu pulei muito errado Que isso Meu Deus Eu tô com a tendidela aqui Meu amigo Isso aqui é loucura Não, velho Pelo amor de Deus Por que que o meu carro Saiu e o dele não, velho Não dá pra ir todos juntos Não dá, velho Não dá Já separou Dois blocos Não dá pra ir todos juntos Porque eu fico tentando Bater no outro Mas chega ao outro lado Meu Deus Meu Deus Minha labyrinthite Tô na balada Que que porra é essa? Eu tô em último, velho Penúltimo, velho Ah Meu Deus Quem que Quem que é aquele ali, velho? Tô em último, rapaziada Pô, aí foi cobagem aquele cara ali Desculpa Meu Deus Que corrida do Janyu é essa, velho Meu Deus Eu tô na birosca Redonda Oxi Que corrida louca, hein Tô tonto Eu também E eu ainda tenho labirintite Nossa senhora Bom dia Ih, que cheiro Tá acordando? De que? Cheiro de que? De mulher cheirosa Elegante Bonita, sensual Quem falou que tava esperando a mulher chegar pra dar like? Tomei Bani dois hoje pra sua causa Que isso? Por quê? Por uma hora Eles devem estar aí ouvindo Só quando eu tomando Se tivesse mulher na live Eles falaram assim Só dou like se tiver voz de mulher na live Tomou um bão Uma hora de bão Será que quem toma ban de uma hora É muito pegado, né, velho? Será que Será que quem toma ban de uma hora Continua assistindo a live E só não dá pra comentar Ou não consegue nem ver a live mais? Acho que tá vendo Eles conseguem ver a live Só não conseguem falar Ah, tá Tem Muito fácil Qual o insta da Sarah? Sai fora, velho Pô, ela nem chegou, moço Calma aí, Alex É, velho Eu nem dei pontia pra vocês Vocês já estão pedindo aí no Instagram Agora tiver rico Você tem dinheiro Eu vou abrir o jogo, cara Pô, a raiva Porque eu já passei hoje aqui Você não tá entendendo Você não vai encerrar a live cedo hoje, não, né? Por quê? Não, mano Eu gastei meu dinheiro Pra comprar um lanche Só pra fazer live hoje, velho Pô, mas o que que tem a ver o lanche? Não entendi o lanche, como assim? Uai Na maioria dos dias eu não como porra nenhuma Fico só um estresse aqui Ah, você não deixou Você comeu na rua Pra você entrar no jogo de diretriz Que você tá falando? Não, eu trouxe o lanche pra cá O lanche tá na minha frente Ah, aí tu vai comer na rua Mas tu vem errado pra jogar Eu não comi nada no trabalho Só pra vir comer aqui Vai Não, então vamos fazer um pouco mais hoje, então Nós tamo as 7h40, tá bom pra você? Ó, acho Que? Já perdi? 7h40 Só isso? Eu tomei ban Eu tomei ban Eu tomei NC, velho O que que você vai comer? Fala pra nós aí do lanche aí Calma aí que eu abri o feifinho Meu Deus, é um vício O vício O vício é grande A mão vai sozinha, tá ligado? Imagina essas 11 pessoas na calma Dá pra ouvir nada E aí, como é que vocês estão? Tô ansioso pra caramba Tu viu o trailer? Que trailer? No meu Insta? Não vi Covarde, velho Vai lá no meu Insta, lá Vê lá Peraí Deixa eu ver Olha o Hills O último Hills lá Nossa, eu tô com 27 amigos, velho Meu Deus Mano, tem Tem umas 5 crianças aqui na rua Xingando mais que tudo, velho O que que tá acontecendo? Na minha época eu comia terra Como faz aí pra entrar com você? Primeiro, você tem um jogo no PC Se tiver no PC Na hora que tiver puxando Você escreve o seu nick O Bruce parou de peidar? Não, ele saiu do quarto mesmo Tá perdendo Ele tá peidando lá no nariz da Tati agora Já pode mandar aí Enquanto tá carregando aqui Eu que sigo Mas sei lá Ah, já pode mandar então aí, ó Cadê o menino que pediu aí? O KWzinho aí, ó KWzinho aí Manda o nome As criança que passou aqui na rua xingando Tá falando cada xingamento Que eu nunca ouvi na minha vida Ó, ó o trailer Quem foi que editou isso aqui? O seu Fox? Todo antes Birimbal Birimbal, o que é que chama ele? Por isso que ele tá flodando o próprio nick dele Não explica, né? O Birimbal, sem flodar Coloca assim, ó Birimbal, olha Só fazer assim, Birimbal Meu nick no jogo é Birimbal Você tá botando Birimbal, Birimbal, Birimbal Seu nick é Birimbal Escreve no Birimbal O que é Birimbal? Birimbal, meu pau Ficou bom o trailer Assiste aqui Meu Deus É só Birimbal, então Tem Birimbal, 1999 Alex Birimbal É, tem vários Birimbal Tem um monte de Birimbal Vai ter live amanhã? Vai, Guilherme A live especial amanhã, pô Dezoito horas U-K-N-Z Mandei, se fosse... Caramba, eu tô no Monte Everest Qual o jogo me trolando? O que eu tô fazendo aqui, velho? Ó, U-K-N-Z Aí tem Luke N-Z-Y Tem que mandar o nome certo, velho Dói, me faz um Pix de 50 pila Moço Quem recebe Pix é eu, né? Vocês não Vai lá nisso, cadê o Pix? Nada ainda Deixa eu guardar a dívida Onde é que eu saio daqui, velho? Onde é que eu tô? Onde é que eu vou chamar, hein? Entrou? O Alex, Ferreira, tá difícil Pix, hoje tá enrolado Eu não acredito que eu gastei 20 pontos num Doritos, velho Doritos? Como assim? Esse que é o lanche que você comprou? Esse negócio é ruim, velho Nossa senhora Você comprou Doritos, velho Eu comprei, velho Eu nunca tinha comida Eu comprei hoje pra experimentar É horrível Pô, mas 20 reais o Doritos Doritos vem com ouro? Eu comprei aquele de... Deixa eu ver aqui, ó O tamanho dele Ah, dois quilos o Doritos aí Não, 300 gramas Claro aí, hein? É aquele pacotão A galera tá rápida, ó Já foi entrando no geral Entrou, sabe? Aburguer a parede O Doritos só vem em vento estocado É mesmo, né, velho? Ele vem inchadão O cara falando ali 300 gramas, 20 reais Também tá no vídeo Já foi assaltado É mesmo, velho Eu gosto de leis Leite? Que isso? Leis Batata 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 Leis Doritos é 5 reais Aquele de 50 gramas é 5 reais L-A-Y-S Aquele que só vem 3 Doritos dentro Ah, eu tenho muito de 2 Tem 12 agora Nossa, o senhor tá subindo A Sarah tá entrando Ah não, tá convidado Calma aí, calma aí que tá carregando Batata Sarah e o Joãozinho Eu vi A edição do seu faco ficou muito boa Me convida Mano, é possível ficar 30 vezes hoje, não é? Tia, tem É muita gente Ô, Fábio, você chegou a ver o WhatsApp? Não Depois você fala Que é eu que tô Tô enrolada Né? Hum Eu vou ir de Bat Ué, moto Aquela é melhor ver Não, você me mandou uma foto de carro, pô O trânsito Falei que eu tava indo pra casa, cara Hum Eu vi Olha a Sarah Aqui não é EJ O de 300 é uns 10 Caralho, mano Nem me convidou O pacotão é mó grande Vai, Fubá Você mandou, Fubá? De moto? É vai e volta isso aqui? Eu quero fazer um vai e volta Pô, até o... Ó, a próxima vai ser um vai e volta clássico, mano Pô, até agora nós não fizemos nenhum vai e volta ainda Atropela, mãe É parkour, né? Atropela, mãe Atropela, mãe Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É parkour de volta É parkour? É não, é duas voltas É corrida, pô Tem probacia, né? Nossa senhora Calma, meu Deus Tem que rampar isso aqui, véi Eu já fui, já Mas é mídia Ah, tem que passar por cima, véi Rampei Tem que passar por cima, véi É só pegar distância e empinar a moto Só isso É, véi Agora, do andar de cima pro outro lado é difícil Nossa, tem que ir no centro Nossa, a racuchão tá fazendo isso aqui de brincadeira, véi Olha Agora foi Ai, cara Usou aí amanhã? E aí, lendário? Lendário, é amanhã live Amanhã Ninguém pode perder Ai, mano Nossa, o que você faz aqui, Sarah? Tem que rampar pra cima Literal Vai cair numa plataforma Ah, mas tem um bambu ali, segurando, ó Tem um pedaço de ripa ali, me atrapalhando Ainda morrem Eu sei Eu vou esperar vocês aqui Cadê vocês? Nossa, eu caio na perna de dia Ô, seu foto Que empina Literal, empina Porque a moto vai virar pra trás Mas tá fazendo isso É porque a câmera buga, véi Eu não sei se eu tô caindo em cima Tá, é aqui onde eu tô falando, ó Tô sabe Aí, foi Foi Boa Vai pra cá, ó Nossa Dá pra caí em cima Ai, quase Não, eu tô no segundo andar Mad Max Meu Deus Mad Max deu um membro para Yuri Silva Santos Chama, Mad Max Obrigado, irmão Pra quem tá na live e não tá conseguindo passar É só ir na moto Yuri Silva Santos virou um membro Yuri Silva agradece, Mad Max Agradece o Mad Max aí Aí é osso, hein Não Nossa Eu tava em primeira pessoa, hein Aí, o que que faz aqui? Eu pulei e aí É só ir devagar E empinar a moto Só isso Não, não Na hora que começar a subir Você empina e acelera tudo Continua empinando ela Você vai dar uma olhada pra trás Aí eu quero ir no mesmo lugar Tem que ser mais rápido Tô esperando vocês aqui Enquanto isso eu vou comer no meu loja Até pegamos aí Meu Deus do céu, meu Deus E aí, Game Santana Tô bem, mano E você? Como é que você tá? Eu tenho que cair em cima de um container? É isso mesmo? É Isso Tem que dar um mortal e cair em cima de um container Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu tô no visual de vocês Meu Deus, me deram a... Money, 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 money Tá, tô te vendo Game Santana mandou um superchat Valeu, Game Santana Valeu, Game Santana Nossa Quase 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 Game Santana Obrigado pelo real, irmão Tamo junto, rapaziada Deixa o like, hein Que moto que tá? Like, quem puder deixar o membro O Pix nada ainda Acelera tudo e empina, Fábio Eita, velho Tem que contar uma coisa? Conta aí, conta aí Money, 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 money Mad Max Mad Max mandou um superchat Um real Um real foi um Mad Max Ai, velho Valeu, Mad Max Obrigado pelo um real também, mano Game Santana mandou um real E o Mad Max mandou um real Muito obrigado, velho Tamo junto aí Quem tá mandando os... Quase 400 likes Eu tô caindo muito na beiradinha, velho Mano, o meu não tá indo, velho Vou jogar mais pra direito Mas aí é foda Cara, a gente tem que pegar uma distância Boa, 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 boa Boa Ah, mano Consegui conquistar meu sonho Comprei um Jaguar F-Type Caramba, aí sim, moleque Só boa Pelo carro Olha o outro aqui tentando passar direto, velho Muito difícil, velho Mano, lá na frente... Eu acho que a minha moto é... Mini, tá ligado? Não, eu tô até mesmo Não, por isso mesmo Tá empinando É, desde o início você já começa a empinar Então aí, pô Você tá indo muito devagar Mas não tá resolvido Não para de empinar não Não para de empinar por nada Você quer ver minha tela aí, rapaz, como é que eu faço? Aí, pô, aí, ó Continua empinando Ah, entendeu? Tem que puxar desde baixo Não, tá, calma Tem que puxar e empinar desde baixo Mano, pensa num guidar Que difícil aqui na frente, velho Não Puta merda, velho Esse guindachi é impossível, velho Você tá no mesmo lugar que eu? Eu chego aí, toda hora, meu caro Eu não consigo chegar ali Saudade de meu vai e volta Boa Consegui Consegui Quirando agora pegar um Volvo Pode, bora Bora, a rakushou Fez isso aqui de brincadeira, velho Vai empinando a moto Ah, eu bati a cabeça no meio pico Agora eu fui Agora eu fui Nossa Peguei o checkpoint Boa, boa, consegui E agora? Agora você vai seguindo? E o do guindachi, como é que eu faço? Você vai pular em cima do outro container aí Pode pular e vai empinando Isso E agora? Agora você vai devagarzinho aí dentro Entra aí Vai devagarzinho Vai Pode ir Tentei alinhado Agora você tenta deixar ela alinhada e vai com tudo Empinando também Isso Vai cair em cima? Isso, God Calma Vai voltar tudo? Não Voltou tudo Voltou não Você pegou o checkpoint? Sei lá Você pegou o checkpoint? Como é que eu vou cair ali? Como é que eu vou cair ali? No guindachi, lateral É, você tem que jogar bem... Tem um buraquinho Um buraquinho bem pequeno Você tem que jogar uma moto ali Mirando o buraquinho vai É devagar? É rápido? Como é que é? Você vem com a moto Pelo a cidade normal Você não tem que estar nem comendo Entra aquelas duas coisas ali Não, é no grandão da direita Meteu a cabeça no céu Morreu caio duro E é duas voltas, velho Não, agora ficou fácil É duas voltas Puta que pariu Você vai testar se não foi cagado De habilidade Ah, ela não explodiu o boneco O cara tá querendo passar direto E o Pix E o Pix Nada ainda Nada ainda Ahn Ahn Salve, Zoiô Mais uma live com você aqui, cara É isso aí, hein E, rapaz E aí, galera Vamos deixar o like aí Que o Zoi merece ser Tamo junto, Zoião Seu lindo Bora Gostoso Já começa a segunda volta Nem ferrando que eu consegui fazer assim Mas não falou o nome dele, né? Quem que foi? Mais Max Tamo junto, Mad Max Obrigado pelos três reais Não Obrigado pelos três reais, Mad Max Tamo junto Aqui também tem que ir empinando? Aham Mas só que Essa daí que você tá indo Você tem que tomar cuidado Porque aí você pode bater a cabeça Na química Aí você empina Só lá pro finalzinho Você vai normal Já morri Já bati a cabeça, já Eu avisei O cara não espera o tutorial O cara é apressado Não quer me ouvir, porra Tutorial lento Tá aqui atrás Até agora Ou ele tá em primeiro E o like? Ô, o Sr. Fox Pede o like aí, mano Ver se os caras dão o like Sempre tem um candango Ele me atrapalhava Que isso? Agora a moto tá descontrolada Rapaziada 250 pessoas na live Muito Muito obrigado a todo mundo Que tá na live aí Lembrando que amanhã Ó 250 pessoas na live Amanhã Eu quero vocês aí, hein, mano As 250 pessoas Que tá na live agora Quero ver vocês amanhã aí Na live especial de amanhã Money, 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 money Mad Max mandou um superchat 5 reais 5 reais Desculpa se minha voz tá meio ruim É que cheguei do serviço agora KKK Sua voz tá gódima de Max Como assim? Agora o pessoal consegue mandar O próprio áudio? Sempre pode Tô louco É, ó Escreve o áudio Ó O Pix você Ou deixa o Google Falar normal Ou você pede um Silvio Santos Algum personagem Artístico Pra falar Ou você grava Seu próprio áudio Que top, né? Oi O que acontece Se alguém falar alguma coisa Na própria áudio? Tem fala É, tem Tem O Como é que fala? Tem um bot? Tem um bot que ele vê a palavra Na sede E ele Não manda Ah, bacana Ele tem meio que Ele coloca a mesma mensagem Que o cara falou Só que texto Aí ele entende O que é que o cara Não Não Então eu empino Só por último Nessa que o Fox Tá tentando agora Uhum Meu Deus Tô empino no finalzinho? É, depois que pega a velocidade E chegou Não deu Quase Que isso? Mano, muito difícil É isso aí Vamos puxar um vai e volta Não Não, cara Ah, você sabe Não, vamos tentar mais um pouquinho Eu tô doido Pra fazer um vai e volta Vou tentar terminar Essa aqui, tô Ui, 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 ui Eu passei certíssimo Do ferro aqui Vou pular ele lá Do outro lado Ah, véi Gastei só 360 de tanque cheio Tá bom, hein 360 de tanque cheio? Será que vocês acham vai e volta chato, rapaziada? Ou só um que acha chato? Eu acho vai e volta o mais legal Eu acho engraçado De todas que eu gosto de fazer O vai e volta é o que eu mais gosto Mais emocionante Ainda bem quando a Sarah dá rage Ela arruma uma risaiada Ah, mano, não dá Não dá Matei um Eu fiz na moralzinha, pô Não vai, ui Eu tenho que puxar desde lá de trás A Sarah tá de mim Eu juro pra vocês Deixa esse cara aí Deixa esse cara aí É que chuta Money, 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 money Mad Max mandou um superchat Dois reais Dois reais from Mad Max Não sou da Fluxo Não queria eu KKKK É nós Mad Max Tamo junto Obrigado pelos dois, irmão Tamo juntos Ai, eu guardo vai e volta Não, puxa um vai e volta aí Calma, só de lá Eu não vou fazer duas voltas disso não, mano Calma aí, meu filho Ainda não terminei Você já passou a primeira volta? Já Você quer terminar a dupla pra dar NC, né Pra te dar NC Meu Deus Tua cara, mel A Sarah não chegou ainda não Vai de boa Freia, freia Vai, vai, vai Isso Ah, passou É que o checkpoint pegou Tacou Pegou Nem fudendo Tome NC Tome NC Ah, vocês se achem Vocês se achem Deixa eu pular lá embaixo Tá vendo lá o checkpoint Não, o checkpoint vai ter assim Embaixo, lá Caraca Ah, não tá contando NC Não, tá ali em cima agora Passando a frente dele Pera Lá de cima Você vai conseguir ver Lá embaixo Olha, eu vou saber Que aqui é um buraco arrombado Ué Aí, cara Ah, tem que ter Ah, mano Qual a ideia, hein Véi Passando o ferro Oh, mano Esse jogo é muito troll, véi Passa Cara, não é difícil, véi Não, né Não, né Acho que no controle Tá mais difícil Pra ser do que no teclado E agora Vai pra direita, lá Só seguindo o mapa, lá Onde tem a bolinha amarela Você vai Já é a segunda volta? Não Aí, vai pra sua segunda volta Você já passou? Já acabei Do, 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 bem Ó Vai tirar a onda, velho E agora, onde eu vou, gente? Money, 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 money Mad Max Mandou um superchat Dois reais Dois reais Dois reais From Mad Max Sempre me divirto Quando o zóio fica estressado É, eu sei que vocês gostam de me ver bravo, véi Eu tenho medo Quando ele fica bravo Ele começa a me xingar do nada Eu sou foco Ele consegue acertar o mais difícil Olha lá O mais difícil de vocês fazerem Ô, seu foco Sabe o que foi engraçado? Hum Ontem ele acertou Que é um negócio difícil E tá sofrendo com isso aqui, véi Então Ah, hoje teve um negócio Que é lá, véi Primeira Nossa O primeiro da noite Você já foi no daquele? Oxi O like Cadê o like? Não, o like não tá tendo não O fix acabou também Acabou Tá foda Valeu, Mad Max Tamo junto Meu Deus Você vai cair daí ainda, véi Mano, é capaz do Fabio passar esse povo aí Os caras tão sofrendo, véi Eles tão indo pra primeira volta ainda Tá vai, tá vai Tem um cara de sancho, véi Tem um cara de moto de moto Segura o freio, mano Pra você não andar A gente vai alinhando aí já Isso, acelera Só vai, só empira O Tais Santos O Fabio não gosta de carro Segura o freio Caralho Segura o freio Segura o freio Ele deu ré Não é porque ele tá vindo pra trás Tinha que acelerar Você sabe o freio de mão, não? Vai, Fabio Vai, Fabio Seu momento Seu momento De brilhar Vai quieta aí Cala a boca, véi Tá ficando as presas Já alinha Vai, vai Ah, virou Já era Nossa Já era o que, bom? Respeito Nunca mais Nossa, vai passar dos garilhos Vai errar na frente aí Vai errar na frente aí Pra usar, chegar aqui De geral, sai Senão vai demorar muito Tomara que erra Vou zicar ele Isso, já deu já Segura o freio Se for pra trás Você vai pra frente Eu não tô falando o negócio, mano Escorrer com o giló Essa merda Olha lá, caiu bosta Lá embaixo Ele pegou, acho Ih, pegou o checkpoint ainda Pegou, pegou O que que tu falou? Eu sou a rapariga Que eu ia o quê? Toma a INC, né? E o Pix? E o Pix? Nada ainda Nada ainda? Ahn? Ahn? Mad Max mandou 5 reais Tem eu aqui pra mandar Pix Oil Relaxa, tamo junto É nóis, é nóis Mad Max Como é que é o negócio aí Que você falou aí Ô Sara Como é que é o negócio aí Como é que você falou aí Como é que é o negócio aí Calma, cara A Sara queria Pode sair então? Pode sair As pernasas cotocam aí Não vai... Chegou, chegou Ô Mad Max Muito obrigado, irmão Tamo junto aí Mad Max Tá salvando hoje nos Pix Eu vou pegando água Enquanto isso Isso aí também Pega lá, pega lá Ah, eu tenho que sair, né? Pera aí Aí, ó Bora 400 likes Bora deixar o like Bora Mandar um membro Se você já é membro Dou um membro Se você nunca doou membro pra ninguém Aí você Você é membro E ganhou o membro de alguém Doado Doou membro pra alguém também Se o que deram pra você Você dá pros outros Bora Entendeu? Piquezinho pra ajudar na meta do dog Um super chat Uma mensagem carinhosa Ajuda E amanhã Não esquece Da live Amanhã Não esquece da live É 18 horas Acabou que saiu o vídeo do Streetcar Club No canal do Microsoft Boa Depois vocês assistem lá Vocês querem assistir junto comigo agora? Assistir o que? Falaram que saiu um vídeo lá agora Tô curioso Money, 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 money Vídeo do que? Mad Max mandou um super chat Dois reais Dois reais Dois reais Dezoito minutos Você merece cara Melhor YouTube Que eu Bora assistir? Vamos assistir E o Pix? E o Pix? Nada ainda Quem mandou o Pix? Birimbao 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 Mandou três reais Birimbao E aí zoio Sou eu Birimbao Meu nick é Birimbao Dois mil seiscentos e quatro Chama eu aí Ó É nóis Birimbao Obrigado pelos três reais Só mandar um nick ali Que quando for chamar Seu foco chama Você merece O canal melhor do YouTube Que eu amo É nóis Mad Max Obrigado pelos dois reais Irmão Tamo junto aí Pelos dois reais Mandou um monte de dois reais Deixa eu dar coração em todos aqui Mandou cinco também Mad Max Game Ó Vamos assistir o videozão Que saiu lá no canal Do Microsoft Pra quem não conhece O Microsoft Né? Acho que todo mundo Que conhece Se não conhece Ele vai fazer também No Streetcar Club Vamos tomar um spoiler Aqui hoje Na verdade Não vou tomar spoiler nenhum Porque o que ele vai mostrar aqui É diferente do que vai estar Na live amanhã Tá rapaziada? O que a gente vai fazer Na live amanhã É... Vai estar direto com o dono Ele vai ficar mostrando os bairros É diferente Mas dá pra gente chamar um spoiler Tá? Então... Pra quem tá aí, ó Vamos assistir Nova pista de arrancada E achei uma cidade europeia Na montanha Streetcar Club Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Michael lá Deixa aquele likezão Eu vou comentar aqui Pode Compartilha a tela no Discord Compartilha a tela no Discord Pode delay não, né Sua rapariga Pera aí É... É... Aplicativo É... É um tease aí Da cidade Que a gente vai fazer amanhã Tá? Lembrando Que amanhã Eu vou mostrar a cidade Com o dono Na cal Tipo assim Não tá eu Eu, seu Fox e a Sarah aqui Amanhã vai tá eu e o dono Mostrando Passo a passo Do servidor Criando personagem Mostrando como que trabalha Com cada personagem Então o Michael aqui Ele tá rodapiando aqui Vamos ver Ele rodapiando aqui No servidor Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente Pra gente já tomar aí Um... Ter uma noção Mas amanhã A pegada da live Mostrando vai ser diferente Vai tá com o dono Ele vai mostrar Ele vai pesquisar Ele vai tirar dúvida de vocês A gente vai testar Todos os empregos Ver como que funciona Cada emprego Beleza? Vamos deixar 400 likes aí Se tiver alguém Pra mandar membros Vambora Tá aí, ô, seu Fox Vai assistir? Vou deixar pra amanhã Vou deixar pra amanhã Vou deixar pra amanhã Chegou Chegou na cidadezinha Que o pessoal usa Respirador Chegou 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 na cidadezinha Que o pessoal usa Respirador Vamos ver, vamos ver Ó, maneira a cidade É brincadeira, ô, Demo É brincadeira a cidadezinha Já viu alguma cidade No Monte Chilid? Eu nunca tinha visto Olha aí Galera Estamos aqui No segundo episódio Mostrando pra vocês O novo servidor Do Streetcar Club Que vai sair dia 16 Tá? Então, o que que eu vou mostrar Mais pra vocês? Vou mostrar pra vocês Que também tem uma nova ilha Tá? Essa ilha aqui Que, mano A ilha tá indecente, né? Alfa Pesada Tá ligado? Braba demais Vamos nela lá já E vou mostrar pra vocês Também a parte do VIP E o Drifter Que mais que a gente tem Pra mostrar Nossa Amanhã vai ser live Do Streetcar Club Gabriel, como eu disse Amanhã vai ser uma live Eu com o dono do servidor Mostrando Do zero A um milhão De tudo que tem no servidor Desde a montagem Do personagem Até o último Pinguinho De alguma coisa Do servidor Entendeu? Todas as profissões Salário Como que trabalha Como que é isso Como que é aquilo Tirar dúvida de vocês Do chat Entendeu? Nossa, mano Tem coisa demais Pra mostrar ainda Amanhã O servidor Galera Vocês tem que prestar atenção No que eu falo Amanhã vai ser a live Mostrando tudo inédito O servidor só abre sábado Pra todo mundo Abre sábado Amanhã Eu vou estar no servidor lá Mostrando tudo Junto com o dono Antecipado E vamos mostrar pra vocês Pra vocês já ficarem Com aquele gostinho De que eram mais Tá ligado? Não? Ah, moleque A ilha é por outro lado Não Não, aqui ó Tem uma ponte aqui Desce aqui Estrada de chão Velho aqui Nossa, mano Seis horas, Gabriel A live seis horas Não sei se ela tá andando Se ela tá com muito torque Ó, essa parte aqui, mano Essa caminhonete é doida Ah, que é que eu fui embora? E detalhe, rapaziada Nossa, vou mostrar o interior Dessa Tacoma, mano Olha isso Tacoma, Tacoma Você tá doido Lembrando a vocês Vai ser o ITLISH, vai Essa ilha aqui É, mano É coisa também Quase exclusiva, né, mano Os negócios muito exclusivos, mano Olha pra você ver Eu nunca vi lugar nenhum Eu também nunca vi lugar nenhum, mano É uma ilha que você pode comprar casa Às vezes a gente fala uns negócios Umas bobrinhas Porque a gente não Isso aqui a gente já tá na ilha, viu, rapaziada Parece que foi feita do GTA, né Pois é, né, mano E o Pix? Doideio Nada ainda Nada ainda Ahn? Ahn? Quem mandou o Pix agora? Boa noite, gente Eu tô ansioso pra live de amanhã, viu É nóis, Lucas do táxi Fecha o meu táxi e a gente assiste você Boa Boa, obrigado pelos três reais Eu também tô muito ansioso, mano O cara que fez essa ilha aqui é brabo O cara que fez essa ilha foi um dos desenvolvedores do GTA V E foi o que ele falou isso pra nós, não foi? Ahn? Ó que doideira, mano O que é isso aqui, velho? Olha Entra lá no oblip E o Pix? E o Pix? Nada ainda Eu tenho um alvo pra testar, tá? Zoe e o Gamer Baiano mandou cinco reais Valeu, Baiano Calma aí, Calabreso Que que estou agoniado pra live de amanhã He He e o Pix Que legal Ô, eu tô muito ansioso também, Baiano Ah, a lojinha Ah, mano, é que abre peça também Lembra dos carros que ele falou que ia ter no mapa? Que ia dar pra pegar as peças do carro velho? Ah lá, ele achou um Aqui, esse aqui dá, ó E compra aqueles negócios igual tinha lá, ó O quê? Com a Initro? Tem nitro? Oi, pera aí Tem suspensão a ar Oi Calão de combustível Oi Pitch limpeza Ui Nossa, mano, imagina essa Tacoma minha Jogada no chão com os rodão aro 25 Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ó, peguei um para-brisa Achei um para-brisa Já vou botar na Tacoma ali Deixa eu ver aqui que tem Mas, ah, se vocês não são inscritos no canal do Max Olha essa loja, velho Como é que tá, mano? Olha lá a loja, ó Você tá doido Olha Eu não sei se essa loja vai te dar nota fiscal Tá vendo aí, Sá? Tá? Não sei se essa loja vai ter nota fiscal das peças Vamos perguntar ele amanhã Porque é Paraguai, né? É, nitro, nitro rosado, mix, pipe verde, nitro mix 2, kit de ferramenta, nitro roxo, nitro normal, corda de cambão, dá pra você empurrar os carros, né? Kit de limpeza, adesivo, macaco jacaré, pipe verde, dino vermelho, kit de ferramenta, adesivo, macaco jacaré, chicote de rádio, roda pra instalações, pneu de drift, mano Expensão a ar, nitro de fogo, nitro azul, pneu original, guincho, kit de distância pra drift Será que esse galão fica pra fora, mano? Alguma coisa do tipo? Loucura, hein? Sei lá Você instala mesmo ele Mas vai mostrar isso tudo amanhã e ele vai... O bom que amanhã ele... O bom que amanhã na live, rapaziada, o dono vai explicar cada coisa, eu vou perguntar Pipe amarela, o que que é isso? Ele vai falar Nitro morado, o que que é isso? Vai pra azul, o que que é isso? Eu vou explicar, eu vou... A gente amanhã na live vai perguntar tudo ele, mano Não, tô falando o galão do nitro, viado Se tem nota, se não tem nota Tem uns galões de nitro ali diferentes, tá ligado? Ah, mano, aqui que sobe pra aquele monte de chile de novo agora, não é não? Acho que é Não é? Vamos dar uma subida aqui pra ver Gente na montanha que dá pra fazer aqui É, e eu vim de off-road ainda, tá ligado? Vambora Boa, Felipe, boa, Felipe Uai Sabe onde que eu gosto? Pera aí Vamos pegar esse stradinho aqui Onde que ele tá, Rinha? Isso aí é pilantragem, chama isso aí Chama? É, pilantragem? E aí, Júnior Oliveira? Eu tinha que ter pegado a terra rara Ah, não, acho que é a parte de baixo Mano, mas tem um morro aqui gigante, velho Acho que é lá pelo outro lado Não sei o que ele tá querendo ir Ó, tem uma pista... Mais um pôr de gasolina ali Tinho de trem aqui Tem um pôr de gasolina novo, você viu? Tipo o McDonald's Aham Imagina esse encontro de carro Aham, aham É nóis, Cristóvão Qualquer coisa você volta a live depois do que você perdeu E assiste Vai virar como um vídeo Mano, olha que rodovia top, velho Olha essa rodovia, velho Essa aqui é nova Já joga pra direita É na ilha isso aí, hein? O seu carro anda mais que o meu Olha isso, olha a Sarah Eu tô vendo a gente passando direto já nessa curva aí Olha o túnelzinho, que doideira, velho Mano, isso aqui ninguém nunca viu não, mano Ué? É, só que nós estamos descendo em vez de subir Vai subir na esquerda lá, vai subir na esquerda, eu acho, ó Vamos virar aqui Acho que nós temos que descer ali, não Vamos descer ali, vamos descer As placas, as placas indicando se você ir direto Eu quero ir naquela parada do beach também, tá ligado? Pra dar um lado Tá ligado? Você viu as plaquinhas? Tipo, fim de pista, tá ligado? É gigante, mano Será que esse aqui que tem aquela descida Galera, depois da gente ver o vídeo dele, a gente vai fazer vai e volta, tá? Será que essas árvores... Detalhe, rapazes, nós estamos no Paraguai É do Paraguai, Elson É, isso aí é do Paraguai Nas casinhas Mano, se achar carro do ferro velho, você já pode... Vai pegar as peças, tá ligado? Ah, ahn? Ele tá ganhando uns pontos Vai ganhando, vai ganhando Você é obrigado a andar no mapa, né, mano? Foi maluco Nossa, matou eu Tá bem? Produção, tá bem? Você vai sobreviver, eu tenho certeza Olha, eu tô subindo um monte Olha, e tem um lugar pra fazer trilha ali, mano Compar umas motocas Olha, eu vou subir Ah, mas você tá de tacão, né? Já tem essa bodega aí Essa trilha é top, eu já abençoa O Subaru é negócio, né? É, é 4x4, posso subir Olha a trilha, né? Nossa senhora, velho! O YouTube Music Premium permite... Olha o time do anúncio, né? O time do anúncio, Fernanda, que voa... Você pode ouvi-la e se... Meu Deus, bota sim Falar com a mim certinho, né? Eu botei o sim É, a Tacoma tá mais ou menos agora, mas tá bem, graças a Deus Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx Quando derrubar, tá bom? Galera, chegamos aqui na parte de drift do mapa, tá ligado, mano? Se liga só Olha lá, olha a peixinha de drift Você não vai falar dos presentão que não ganhou aqui, não? Pode dar um rolê no mapa É, ué, acabou de ganhar um Mustang, um R-34 Pesado Que o Jack passou aqui pra nós Tá ligado? O cara é brabo demais Olha a peixinha de drift, rapaziada Aqui pra você ver No caso aqui é o Brasil ainda, né? Não, o dinheiro é passado a fronteira Aí é o Brasil, aí é o Brasil Vou descer lá pra uma safada, rapaziada A peixinha de drift, eu sei que gosta, sabe? Não, Alfa, você tá 4x4 Aqui é 4x4 É, aqui dá Olha, já começa nos feedback, né? Não, dá ainda não Ele tá bem originalzão, hein? Aqui não dá não Ô, Lé! Ô, Lé! Ô, Lé! Ô, Lé! Aqui é a descida, você já desce testando o carro, tá ligado? Uma coisa que você tem que ver amanhã É se o carro é bom pra fazer drift, velho Minha fia, tem mecânico só pra drift Tem kit ângulo, tem tudo Dá pra você montar carro só de drift Dá pra você montar carro só de drag Que não tem documento, você só anda na carretinha Então vamos supor E aí embaixo, mano, vai ter meio que o mecânico, né? Tem como botar uma peça pra ele virar mais Exatamente Mano, vai ser muito da hora isso daqui, mano Bem louco Os fanáticos de drift igual eu Que é um prato cheiro Já vai ficar por aqui mesmo, né? E o Pix? E o Pix? Nada ainda? Hã? Jack Bastos mandou 30 reais Uou! Fala Zoyo Ansioso demais para mostrar tudo do servidor Aí, olha o Jack, ó Aí, ó Jack Bastos, só pode ser ele Mandou 30 reais Olha o brabo aí, ó Tamo reagindo aqui, Jack Amanhã, eu tô falando pra rapaziada Que a gente tá dando um spoiler aqui no vídeo do Mike Que ele postou lá Mostrando que o Mike mostrou Né? Claro, rapaziada Se inscreve no canal do Mike lá Quem não é inscrito, né? Tamo reagindo aqui Vamos dar os créditos E amanhã o Jack vai tá comigo aqui No Discord Mostrando tudo Passo a passo Da criação do boneco Até a última ponta do mapa, tá ligado? Vai ser, sei lá 4, 5 horas de live Ele mesmo já tá disposto a isso Ele falou Zoy, vou me preparar Pra mim ficar na live com você O tempo que for Então pode ser que a live comece às 18 Acabe às 10 Como pode começar às 18 E acabar uma da manhã Tá ligado? Isso aqui vai lotar, mano Vamos mostrar tudo O Jack é o dono, né? É, o Jack é o dono O negócio é... Valeu, Jack Obrigado pelos 30 reais, mano Tamo junto Ainda mandou um pix pra nós ainda Pra ajudar aí, ó Ó Vai ter campeonato de drift? Vai Né? Daquele jeito Ah! Eu acho que aqui é o mecânico de drift, rapaziada Cheio de marca de brilhão no chão Aqui que vai ser a oficina Aí, ó Tá vendo? Acho que é aí, ó É simples Olha que top, velho Tá passando mal já, né? Você não viu nada Não, esses bagulho que é simples, assim A Sarah já tá passando... Bagulho clandestino Fica o dia inteiro Vou fazer live de tarde e de manhã Fica o dia inteiro Eu já te falei? Já te falei isso? As lives vão... As lives... As lives vão voltar a ser de tarde e de noite Ah, sim Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir você falar Eu vou ter dois personagens É, mano É isso Ah, dois? É, o personagem da tarde e o personagem da noite Não, daqui a pouco eu vou lá mostrar a arrancada, mano É isso aí, eu nunca vi Se você ver a arrancada, então você vai ficar doida Acho que ele vai mostrar no vídeo, ó Não, detalhe rapaziada A gente nem mostrou pra vocês nada, hein Nada, mostrou nada Mapa Mano, eu vou viver nisso aí, velho Eu não vou sair nisso aí, não Compra drift Como compra drift Olha essa pica, né Como compra o turbo Como fabrica o turbo Você vai conseguir fabricar o turbo Pelo cará pra instalar Ó Mano, é muito doido Muito doido Mas não vai Não vai Ó, mano Tá muito bonito Mas vamos lá Isso de drift é grande Cara, eu tô imaginando o carro fazendo drift Passando nesse bump Dando pulinho Nossa Ainda vai dar pra jogar no volante, tá? É mesmo O quê? Aham Cala a boca Tô falando Cala a boca Tô falando, você pode botar seu volante, eu vou no volante se quiser Eu não vou sair de As partes Eu não vou sair de sair É, mas você vai ter que trabalhar pra você ter dinheiro de drift Pra você ter... Pra você ter... Pra você ter um carro de drift Ah, não dá nada Você vai ficar aqui... Pegando... Você vai ficar aqui pegando dinheiro emprestado... É, carro emprestado Tá ligado? Ficou indecente Como assim? Eu já tenho uma mesa Tem um carro Tem vácuo, tem vácuo Sistema de vácuo Novo Beleza? Olha, mano Aí, chegamos no sistema de arrancada Olha a arrancada Se liga Uma coisa técnica que ele falou Que eu vou falar aqui também Agora Agora eu quero ver falar que não é pista fechada Aí Pra mim tem um aparelho aqui pra você também Ai Que burro Dá zero pra ele Uma branca aqui? É Aqui é pra tirar foto Ah, é pra tirar foto É Os caras que virou Grande Ó, e o Pinheiro funciona, tá? Preparar os carros, ó Enquanto eu... Como eu vou mostrar pra vocês aqui a parte da arrancada Eu vou... Ih Vou pegar aqui pra vocês a mesa A estação de serviço Olha aí estação Olha que doideira Estação de peça São dois clipes Olha aí Dá pra colocar ela aqui, ó Que você trabalha no seu carro Ah, para Você coloca ela na sua casa Pra você fabricar essas peças Olha, Sara Olha que loucura, ó Trabalhar na bancada Trabalhar na bancada, olha lá, ó Olha os kits que você consegue fazer aqui Kit padaria Kit padaria Kit tubo 44 Kit tubo 53 Meia 3 53 63 Kit aspirado Carburado Olha ali do lado ali, ó Aham Válvula Tudo, tudo Meu irmão Nossa Que louco Você fabrica o que você quiser Ou você vende As suas peças Ou você põe no seu carro Eu vou pedir demissão amanhã do trabalho Não, faz isso não Faz isso não Joga de noite Não, vai pedir demissão Não, vai pedir demissão pra jogar não Quem vai pagar essas contas? Coletor de admissão Olha lá, olha que doideira, olha Mano, que doideira Tem tudo, mano, tudo Tem que fazer Você põe essa bancada Olha lá Turbina Olha lá Turbina Tá vendo, ó Você pega aqui, turbina, ó Você precisa de 70 de titânio Um rotor E um eixo Tá vendo? Mano, que doideira E você vai criando as suas paradas Tem turbina Tem eixo Rotor Comando de válvula Você consegue trocar aqui comando de válvula Comando de válvula Por que que é um parafuso comando de válvula? Comando de válvula Aqui, ó Ó Olha, eu já consigo produzir, mano Um coletor de admissão, mano Que doideira, velho Olha isso daqui, rapaziada Que maneiro, mano Coletor 3 cilindros Que maneiro Olha só pra você ver Coletor de admissão Eu já consigo produzir se eu quiser Tipo de potência Isso aí é doideira Eu vou ter uma bancada dessa Pra botar lá na casa Quando eu tiver uma casa, né Aí eu consigo fabricar Sistema de injeção Acho que você não consegue montar no teu carro Você tem que levar a peça lá pro mecânico E o mecânico colocar, eu acho Se eu não me engano Botar no teu carro só acho que você não consegue Mas essas dúvidas todas ele vai tirar amanhã Ouvinho, lingotes, mano Que doideira E você fabrica teu carro todo, tá ligado? Quando você vier me visitar na minha casa Vai ter carro espalhado Vai Um monte de carro coisa, né Pode ser Pode ser, né? E aí, Henrique? Tamo junto, irmão Ovo vira brequim Ovo vira brequim, é 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 Você consegue na lixeira Vai lá reciclar e Mano, doideira Entendendo não, a galera ganhou uma noção É, eu vou ser bem sério Eu não manjo nada de mecânica, mano Eu vou sofrer, velho Uai, por que que apareceu um cárter escrito Válvula de alívio Sem cárter, velho Porque o servidor não tá pronto ali, ó Válvula de alívio Ah tá, ele botou errado Válvula de alívio é pra dar outro O Marco não falou nesse vídeo Mas ele falou no outro O que ele tá mostrando aqui Ainda não é a versão final do servidor Então pode acontecer de ter um nome trocado O negocinho aqui, o negocinho ali Porque ele tá jogando Ele tá jogando antes, né O servidor só na segunda Só no sábado Entendeu? Então, amanhã também Se eu mostrar alguma coisa Se tiver alguma coisa diferente Ele tá consertando aí O servidor não tá pronto Só tá pronto no sábado Vai ficar resfriado Vai ficar resfriado Vai ficar resfriado Mano, que doideira essa parada Aí beleza, você cansou de fazer as suas paradas? Olha lá, ele vai e guarda Só que ele fez um negócio sem querer Na verdade, eu posso te ensinar uma coisa? Hã? A válvula de alívio é a que regula o tubo Só que esse fala válvula de alívio na Kispirra A válvula de Kispirra é a válvula de Kispirra E será que a pista tem cola? Ah, eu não sei se tem cola Tá vendo? O cara que tem carro tubo Ele sabe do que tá falando Olha que doideiro, Pinheiro Você alinha com o cara Olha os tempos Olha lá, ó Os tempos dos caras ficam aqui Os tempos mais rápido, ó E aqui Você buzina, o Pinheiro funciona direitinho O Pinheiro, ó Se liga, ó Tem não Nossa, se isso aí tiver cola vai ser muito louco Olha os caras mais rápidos aqui Ah, é isso mesmo Não, acho que cola não tem não Speedway de Paraguai Aí Ó Ele para na... Ah não, aqui ó Ah não, aqui ó Só apertar Aí Confirma Olha lá Um buzina, o outro confirma Olha lá, sabe? Que isso? Que isso? Olha, e se queimar toma, tá? Lá em cima? Você pode ficar na arquibancada lá em cima também Ou aqui do lado Pesado Será que mostra o tempo de reação Ai, eu não sei Mas se sair antes, queima Aí o tempo não é válido Fiz que... Ó, e freia, mano Que doideira Fiz que... Fiz que... Fiz que freia, mano Que doideira Fiz que freia pra você não bater Tem um pódio Olha lá o pódio Tem uma oficina ali, mano Terra que bancada Vai ter mecânico na oficina ali Se o seu carro quebrar, entendeu? Aqui é o pódio, né? É o pódio É E a oficina Pódio e a oficina, mano Vai ter o dinamômetro aqui Dinamômetro pra ver qual carro vai entrar em qual categoria Vou preparar uns carros de drag Fazer uns campeonatos Campeonatos de arrancada aí pra ficar Aham, aham Valendo grande Olha lá em cima como é que é Aí aqui ó, mano Nossa É tipo uma área VIP É Olha lá Aí dá pra você ver a corrida, né? Uhum Aí tá vendo aquele telão ali em cima ali, ó? Tô vendo Mostra o tempo também Aí a gente vai passar o tempo dos carros que passaram Olha o chão de vidro ali Que doido É, dá pra você ver os carros passando lá embaixo E daqui é de vidro Dá pra você ver o carro passando aqui embaixo Passando Que doideira, mano E aí, você consegue ver dali também, ó? Insano, velho Insano Ainda tem uns comis e belas ali A sinuquinha ali Ah, os camis e belas É que era VIP, né? A área VIP, né, mano? Aqui é só pros caras que tem a manha Pros caras que faz acontecer Será que tem que pagar mais pra subir aqui em cima? Talvez sim, não sei Vamos tudo descobrir amanhã Beleza, mano Mostrei pra vocês a parte também De mecânico, né? Que dá pra você forjar Pra você fazer suas próprias paradas O que mais que eu tenho que mostrar, mano? Vai lá na... Tem muita coisa Tem muita coisa A montanha Monta o Monte Chili Ele vai lá no Monte Chili Agora, rapaziada Monte Chili Monte Chili Agora tem mansão Eu também não Eu também não Vai lá Vai dar pra subir a montanha agora Sabe o Monte Chili? Que a gente sobe pela terra? Olha isso Olha como é que sobe agora Mentira Vai tá leve, Yuri Vai tá leve, mano Foi mal Foi mal Não vai tá pesado, não Vai tá mais leve do que era antes Então, quem jogava lá Já vai continuar conseguindo jogar Vai mais leve Mano, o cara Eu não sei Não, o cara fizeram uma pista Não, é que ele tava no manual aquela hora Só que esse lado Não é o lado que tem o rali O rali é do outro lado, entendeu? Eu só não sei como é que é Aham Continua funcionando o lado do rali Continua funcionando o lado do rali As vezes ele tá desenvolvendo Por isso que ele não falou nada com a gente Ô, Fábio, mas dá pra subir isso aí No drift e descer, pô Tá, oi Ô, você é robata Não, tá no jogo, é pausável Mas ele fez isso aí justamente pra galera fazer drift Mas lá em cima tem uma cidade Você vai ver Uma pequena cidade, uma vila lá em cima Mano, que doideira, véi Pra fazer isso aqui no drift Que top, véi Descendo, hein Um carro no drift Esse servidor ficou muito grande, né, mano? É, ficou muito grande o servidor Já é, já vai lá pra água fora lá Riz? Aí, aí é capitão Ô, Murilo, mas é o que eu tô falando Mano, não tá pesado não, véi Só entrando pra você testar depois Eita, vou cair Mas não tá pesado não Tá mais leve do que era antes Então Você já jogou ali? Nesse street? Já jogou? Se você já jogou, você vai continuar jogando E melhor Porque os FPS tá melhor Vou abandonar a missão Vou abandonar a missão Que eu não vou sair Eu vou cair daqui nem a pau Porém, competição de rali? Provavelmente Na cidadezinha que o pessoal usa respirador Ô, Gustavo Eu não sei se ele fez Ou se já comprou Eu tô querendo dizer que vai ter isso aí Entendeu? Já viu alguma cidade no Montierde? Eu nunca tinha visto Meio que uma pegada de Japão, não é? Ou não? É Olha as casinhas Vai descer? Tem um pôr de gasolina aqui em cima Maneiro, mano As casinhas, pá Eu vou comprar uma casa aqui, viado É meio que Itália, mano Todas essas casas aí dá pra comprar É É É É É É, Murilo Esse negócio do meu PC roda no roda O servidor é de graça, tá ligado? Eu sei também não, mas que você tá Então entra e testa, mano Se rodar, rodou, é de graça Então Sabe o que que é essa vila? Tu me lembra? Agora eu vou subir Fala Aquela cidade do Forza Horizon 3 Lembra, lembra Acho que era o 3 mesmo Que é apertadinha Imagina, dá pra fazer uns eventos aqui Fazer uma... Pois é, ó Caiuzinho Olha o que Passa aí nesse túnel pra ver o que que tem Olha que doido É uma vilinha A cidadezinha aqui é grande É grande Vai ser o White Lish, ô Joãozinho Não tem que comprar Passa, não Não tem que pagar pra entrar Segue o bonde aí, João Vamos chegar tão Mano, é bem fria pra um Acho que se você quiser pagar Pra entrar imediatamente Eu acho que dá Dá pra comprar uma casinha Mas não é obrigatório Você entra no White Lish e entra Aí sim Comprar uma casinha aqui sim Tem como comprar essas casas? Tem? Nossa, tem que subir aqui o tempo toda vez Não, é Casinha de veraneio, pô Ahn Olha o cara vendendo jaca aí Banana e laranja aí, ó Ahn Vai Tá subindo mais ainda? Ué, é Onde ele vai cair? Onde ele vai Onde ele vai, ó Já dá pra tomar outra água aí Ó, ó É, essa árvore aí tá em desenvolvimento ainda Relaxa Ó, chegando Ô Murilo Ô Murilo, eu vou te responder Independente se você já teve servidor ou não Vou responder de novo pro Murilo aqui Não é porque tem muito mod que vai ser pesado Depende muito, mano Lá na gringa Tem servidores gigantesco, leve Então Não adianta ficar falando Ah, vai ser muito pesado Moço Deixa o servidor Antes do servidor Lançar Vocês já tão falando que o servidor é pesado Vocês nem sabem, pô Nem jogaram O ruim do brasileiro é isso Entra no servidor primeiro E aí se o seu PC não rodar Aí você fala Pô, meu PC não roda esse servidor Beleza Vou ter que jogar em outro mais leve Mas não adianta a gente ficar supondo aqui Pelo que eu fiquei sabendo Vamos testar quando lançar Mas pelo que eu fiquei sabendo Ele tá muito mais leve Do que era no Season 2 Então Você conseguia jogar lá, Murilo? No 2? Se você conseguia jogar no 2 Você vai conseguir jogar nesse Se você não conseguia jogar no 2 Porque era pesado Talvez nesse você já consiga Agora Ah, não tem como ser leve Porque tem muito mod Caramba Você não tem nada a ver, mano Depende da base Depende de como você configura Depende do PC que tá rodando Depende da otimização do servidor Pra você descer Pra descer Eu vou mostrar pra vocês No vídeo já funcional Ele não preocupou com isso, né? De otimização Esse ele já investiu muito É, não tem como Ah, tem muito mod Vai ser pesado Então pra ficar leve Tem que botar mod nenhum Não é assim que funciona, não Ah, num jogo já funcionando Depende da otimização Tem jogo que lança pro PC Que é um jogo simples e pesado E tem jogo que lança pro PC Que é muito complexo e é leve Vou dar um exemplo Tarkov É um jogo Pequeno Pesado pra caramba O GTA 2013 Olha o tamanho do GTA E é leve GTA é leve, pô Caramba O cara não roda o GTA normal, mano O problema não é o servidor O problema é o PC do cara também, né? Vamos ser realistas A galera tem uma calculadora E quer jogar RP Quer jogar GTA E também não rola, mano Não tem como fazer milagre Vai fazer carro mecânico Aí acabou, ó Deixa o like aqui E se inscreve no canal Se você não é inscrito Vou botar o canal O vídeo dele Pra quem quiser assistir depois, ó Quem quiser assistir Quem quiser assistir de novo Assiste de novo Se inscreve se não é inscrito lá Né? Deixa o like Posso falar uma coisinha aqui também? Pode, pode É... O pessoal aí comenta Que já teve cidade Que não sei o que Que a cidade é igual Cara... É... Vamos lá Eu nem sei se eu posso falar isso Mas... Pelo que eu fiquei sabendo Amanhã eu posso até confirmar com ele Então é uma hipótese Eu fiquei sabendo Que ele já gastou mais de 80, 90 mil reais no servidor Então se eu... Vamos lá Se alguém chegar aí E falar que já teve servidor E gastou 90 mil E botou mod E ficou pesado Aí eu acredito Não adianta Nenhum servidor é igual Existe otimização em servidores É... Muitos servidores não fazem otimização Por isso que ele fala que é pesado Pô... E é do profissional do cara também, né? Exato O cara é um fã profissional Ele consegue deixar leve Se ele... Enfim... Tem que entrar pra ver Tem que entrar pra ver Entendeu? Eu faço modelagem de carro em outro jogo Né? Eu mexo com essas coisas O carro ele tem polígono Tem várias coisas ali E as meshes dele Que deixa o carro pesado Se faz otimização O carro vai ficando mais leve Em questão de peso E também renderização Então assim... Não adianta Casas e casas O cara pode pegar o carro da internet Pois é E botar no servidor E falar Ó, meu servidor tem 300 carros E não otimiza, né? Mas o servidor vai lá e entrava Porque não tem otimização Cadê o seu Fox? Voltou? Vamos fazer um vai e volta? Isso aqui já não é Quero fazer um vai e volta Tô procurando aqui Você tem isso? Hã? Procurar um aqui? Não, procura um vai e volta Tá, pera aí E aí, Samuel Entendeu, rapaziada? Então assim... É... Pelo que eu fiquei sabendo Ele vai ficar mais leve Do que o Season 2 Então... Se você já joga no 2 Vai conseguir jogar no 3 Tranquilo Porque tá mais leve Se você não conseguir jogar no Season 2 Tenta jogar nesse agora Porque talvez nesse você consegue Ah, mas é foda pagar E não conseguir jogar Às vezes não roda É de graça Não tem nem choro Tu... Tu tá entrando de graça Se o seu PC não rodar, meu amigo Você entrou de graça O problema Você tentou O problema É talvez pagar, né? E entrar e o PC não roda Aí ok A pessoa fica com medo, né? Pô, será que eu pago? E se eu pagar e não rodar? É de graça, pô Tu entra Se o seu PC não rodar Aí, meu parceiro Não tem muito o que fazer Tem como também fazer um servidor Para rodar a calculadora, pô Infelizmente não dá Não Não Põe lá Não Põe lá Não Vou pensar Não Não Um queijo coalho Hum Queijo coalho Ele não quer não, ele quer ficar com a mamãe Ele não quer não, ela não quer não Ele não quer não Ele não quer não Ele não quer não Ele tá na dor Ele quer ficar com a mamãe, olha Traidor Achei um aqui que parece bacana Tu vai tá estressadão com a galera? Oxi Tô não, pô Guiga, você nunca viu estressado, tô não É, é, vamos ver, vamos ver Eu também não posso garantir que vai tá mais leve do que Season 2 Só jogando pra ver, rapaziada Eu só tô falando o que eu fiquei sabendo, tá ligado? Ele tá mais leve do que o 2 Mas o servidor vai lançar sábado É de graça, só fazer WL, esperar e entrar Se rodar, é bom pra, né? Se não rodar, tem que tentar melhorar o PC, né? Tem que trabalhar, tem que dar um jeito de tentar melhorar o PC Se a pessoa não tentar melhorar o seu PC E ficar esperando os jogos virem mais leve pra rodar no seu PC Isso é impossível Porque a tendência dos jogos é vir mais pesado Ou vocês acham que o GTA V vai vir, o 6, né? Vocês acham que o GTA 6 vai vir leve pra você rodar no seu PC aí de DDR2? Cara, o GTA 6 vai vir muito pesado Não vai, vai vir pesado, não tem como, velho É por isso que os rádio vai... Vai vir, quer dizer, vai vir Vai ir melhorando, né? É, exatamente Se não, ia ficar no Celeron até hoje É... É nóis, é nóis, Jonzada! Vai milagre, tem uma voz feminina do Discord, parabéns pra ela Ô... Mó! Mó! Imagina o save Ei! Ei! Ei... 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 Ei! Ei... Eu já convidei o seu Fox Vou perguntar o Habio Eu vou achar o meu aqui Eu vou achar o que eu tenho aqui O que eu tenho aqui Eu já achei Ah, eu tô ansioso pra caramba pra amanhã, velho E agora vocês tão convidando aí Mad Max mandou um super chat Dois reais Dois reais from Mad Max Certeza que ele vai ser o mais pesado do que o 5 Que isso cara Olha tanta gente entrando Deixa fechado Vai ficar só a galera da live Fechado? Tá Quem dera fosse cegado Minha época já passou Vixe O que ele quis dizer Isso tudo aí é da galera Da live Vocês tão fechando a minha live Pra jogar não Se eu ficar sabendo que vocês tão fechando a live Só pra jogar Eu não vou liberar mais pra vocês jogarem não Pergunta aí Quem é que tá fechando a live Vocês vão ter que responder aqui no jogo Fábio Souza Como faz pra jogar aí com vocês Só botar o nick Coloca o nick aí Chama aí Põe o nick Já deixa o jogo aberto É Tem que tá com o jogo aberto Tem que tá pronto já Se não tá ainda Entra na próxima Chama aí alguém Pepolaniac A Vinicius aí de ontem Mandou o nick aí Ah tu já foi Samuel Não é mais Aí é God Oh Mad Magda atualizou pro level 2 Tô com a segunda tela aberta Ah é bom mesmo Eu vou fazer uma chamada aqui Cadê o Juan Peraí que tem mais 3 Não Vou fazer chamada pra ver se a galera fechou a live Cadê o Juan Rodrigues Comenta aí Joãozinho cadê você Comenta Leandro Game Comenta Joãozada Comenta Cauã Comenta MTzinho Comenta Timote Comenta Piribal Comenta Cauã Comenta Kenny Comenta Gal Comenta Se não comentar Eu vou quicar Daniel 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 Não achei não Tinha um outro aqui Cadê Sei que polô Minha Tem que mandar um nome certo Arley Arley virou membro Tamo junto Arley Muito obrigado pelo membro Irmão Rapaziada Conseguimos 8 membros Será que nós consegue 10 Convido o Vinicius É eu se afastar Tô convidando Peraí Eu tinha mandado o link dele no chat Nossa vai fechar 15 Veio 15 pessoas Acabei 30 Mano isso aqui vai virar um inferno Meu Deus Imagina o Vinicius Com 15 pessoas 16 agora É impossível Ô Samuel Toma cuidado Com esses negócios aí Moço De tigre aí Tem nem brincadeira não Joga se tiver sobrando Jogar se você tiver Dinheiro de pinga Pra rasgar o dinheiro Se ganhar é lucro Se perder Tu já ia beber pinga mesmo Isso aí é perigoso Fox Redcap XR Chama aí campeão Você não já não tá aqui Redcap XR Não tá Nem que eu tinha lido o nome dele Aonde a Sarah faz live É aqui comigo João Henrique A live dela é aqui A live é aqui Se não confirmar Não dá pra entrar Ó se não confirmar Os amigos aí Também não tem como Fazer milagre não Quer que o senhor Teletransporta pra tua casa E aceite o pedido dele Fica difícil Vambora Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Vendo a live aqui Com a amante Oxe Foi mal O que é isso? Vendo a live aqui Com a casada Hoje é o nosso dia Que começamos a namorar E tamo comemorando Vendo sua livezinha Ela ama ter os rages no fós É né Daniel Daniel Sinaip Pediu pra chamar ele Esse aí não tá indo Ó Ela gosta de ver Eu dando rage né Esse vai e volta Aqui então Nem se fala Eu dou mais rage ainda Do que no Volta aí Ô Vinícius Manda o seu nome Bora VSN Bora Como é que é o seu nome? Vinícius já foi cara Já mandei VSN já Galera Ele manda Já foi? Pode iniciar então Ele manda o convite Money, 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 money Mad Max mandou um super chat Dois reais Dois reais From Mad Max Zóio Vou ter que dormir Pra trabalhar Boa live aí Verifico o celular de vocês aí Se chegou o convite É nóis Mad Max Tamo junto Boa noite mano Boa noite Muito obrigado por tudo aí Amanhã espero vocês aí Amanhã espero você aí Mad Max Ele chamou Tô entrando Eu caí de sessão Ou caiu todo mundo? Não Só tô Eu saí do meu Tá Vamos fazer esse convite aí Vamos começar Mad Max mandou um super chat É nóis Mad Max Um real From Mad Max É nóis irmão Boa noite Bom trabalho amanhã Eu te espero amanhã Ô Daniel Alves Ele já te mandou Você tá mandando exatamente igual Daniel E-S-Y-P-E Não vai Eu tô copiando Tô copiando o chat Colocando ali Você tá botando o nome errado aí Ele tá copiando E tá botando Não tá indo E aí Capitão E aí Capitão D Chama Teve uma ali que falou Que seu Fox caiu E não conseguiu entrar Dói Ganhou Ah mas eu ganhou Ah mas eu ganhei só 20 Só 20 Você dobrou seu dinheiro Pode começar Então não é só Pode começar Pode Botou 10 Ganhou 20 Sai Ganhou o dobro Sai Agora Agora Tu põe 10 reais Faz mil reais E quer continuar jogando Pô Porra aí Me desculpa aí Mas ficou de burro Botei 10 reais Ganhei mil Mas eu fiquei ganancio Pô Foi ganancioso mesmo Pois é Eu entrei com 20 Tu entrou com 20 reais Fez mil E continua jogando Porra Tem jogador entrando aqui Por isso que eu não consigo iniciar Aí ó É pra você aprender É pra aprender Não faça isso mais O Samuel Aprendeu né Às vezes a gente só aprende Apanhando Tem um aí Que tá com o computador de lenha Porque puta que pariu Hoje eu coloquei 20 Fiz 57 Hoje de manhã Parei exatamente Ganhou parou E não é pra ficar jogando todo dia Achando que você vai ganhar não Que não é assim não Tá caindo Porque tem muita gente Se pá Tenta expulsar isso Se não entrou Se tá caindo Lamento Bora Começou 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 18 pessoas 18 pessoas Agora vai pra próxima Daniel Mano Isso aqui vai virar Ah Samuel Você tem 14 anos Jogando jogo Que só pode jogar 18 Olha o Prutus Na webcam Só um sai E ó Tá dando pra ver ele Orelhinho dele é curtinho O Prutus fica só um sai Na webcam A cara dele 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 É nóis meu mano Obrigado pelo fixo Quem bater em mim Tá banido Viu Mano Olha o tanto de carro Velho Foi o cara do Trondê Foi o cara do Trondê Que mandou agora O fixo Foi não foi Obrigado irmão Eu já ouvi mandar Pra fora Já Filmo Olha o lixo Nossa Não pode Porque não pode Nossa Carro vulnerário É daqui Pra morte Já Mata o Leandro Mata o Leandro O senhor Fica atrasadão Meu Deus Saudades Do meu membro Deixa o like aí Bate na mãe Velho Hoje a live É até mais tarde Por causa da Sarah Ela reclamou Que eu tô fechando a live Muito cedo Mandei um set Aí Bora Se ganhar a corrida É 100 no Pix Eita Eita Meu Jesus Calma gente Confusão O cachorro gritando Vocês latindo Vem Se eu ganhar Se eu ganhar É mil no Pix É 100 no Pix Pô Sai fora Sai fora Eu quero 100 no Pix Sai fora Eu vou dar o sangue Nisso aqui Ô Arlice Vamos embora Bom que eu não peguei o carro Rampo aí Vou pegar o barco do Juan Sai Que foi esse Que tentou me bater É um amarelinho O Cauã Vem me empurrar Ele tomou Vem me empurrar Vem me empurrar Vamos embora Vamos embora Vem me empurrar Olha Seizão no Pix, moleque! Quando tá valendo dinheiro, o negócio é diferente. Sai, arrombado! Quem é esse do caminhão amarelo aí, véi? Pô, mano! Nossa! Pô, quando eu tava de ônibus, eu não trolei ninguém quando eu tava de ônibus, tá vendo, véi? Os ônibus voando, véi! Ah, mano, que merda! Aí, ó, quando tem o boost no meio da pista é muito bom, mano. Matei o Leandro! Ô, ônibus que é patado. Mano, olha o quanto é de ônibus agora. Mano, quando pega o boost, boost já era, mano. Matei um aqui. Ai, ai! Ah, eu tava em primeiro, eu tô em quinto, véi. Que lixo, véi! Por isso que eu voltei pra pista, véi. Fica de lado do varejo. Não, véi! Os ônibus! Ah, quando eu tava de ônibus, eu não trolei ninguém, véi. Mano, esse carrinho de três rodas é uma bosta nisso aqui, véi. É uma bosta, véi. Olha, eles jogaram a bunda. Não bate em mim, ó! Não! Paca, poteiro! Fica em pé, tá certo. Sai! Jota! Meu Deus, pegando o caminhão rampa aqui. Olha o caminhão, olha o caminhão! Erro! Olha, eu não estou vendo que ele tá me dizendo. Quem tem um naoibus? Tá nessa, só a vez eu chegar aqui. Ai! Só a vez eu chegar. Que isso? Terminal dando pelo tudo. Eu não peguei ele ainda. Pô, mas você sabe que foi sem querer, né véi? Vira! Sabe que foi sem querer, né véi? você não se faz não, viu? lixo, seu lixo toma o cara voou muito também nossa, eu perdi por que tem uns carros vindo em cima de mim, velho? toma então toma meu deus rapaziada, eu quero ganhar 100 reais, sai da minha frente alguém quer o ali sem querer cai em pé, cai em pé, meu deus, eu sou muito boa eu vou atrás desse carrambo aqui espera aí meu deus não, velho, o que que foi esse? oh, você é um trash, Lucas pô, mano vai estar junto, você quer me bater, velho? cheguei com calma na casa do cara ah, tem um celta, peguei um celta aqui só tem uns caras com a motinha ainda, velho é o celta, 1.0 meu deus nossa, o seu foxgoro olha o celta, como vai carro rampa meu deus, velho eu tô com aquele eu tô com aquele negocinho, velho mano, eu tô com aquele carrinho pequeno calma, GA887534, por favor morreu otário gote, cai em pé nossa calma, passei passei toma toma, toma então então toma só o básico nossa, essa motinha de novo, não, velho toma, só o básico deixa eu pegar seu vaca aí, vai, vai só o básico meu deus, segura a foto segura a foto não bate em mim, não, cara nossa salvei tá bom toma, só o básico só o básico cara, olha a bagunça que isso dá nossa, o Fabio tá em primeiro o Fabio tá atrás tardando pra faturar assim, não Fabio toma, tá vendo o karma? ah você não presta não estamos kits agora, né kits, tudo mais vamos ver quem vai ser sorteado aqui agora eita isso viu nossa nossa meu Deus que isso 260 tô vindo peguei carrinho de gol mano do céu não, teu corno tem dois coças nojento, velho por que que tem esses dois coças mocorongo aqui para oh oh erritinho sai sai, cara toma toma só os trash online só o puro suco olha não, não, não não, busão não, busão tem feito babaca esse carrinho de três só dele correndo isso aqui oh oh Sarah esse boost no meio da pista salva muito isso boa você que tem esse caminhão aí não bate em mim carai você não bateu em mim naquela hora pelo amor de Deus não fui eu que te bati não cara eu tô com aquele carrinho de três rodas próxima vez é o carrinho bora, bora, bora você não fez eu e o seu Fox aqui, o seu Fox tá saindo quem passou de caminhão agora, velho? quem passou de caminhão, velho? não sei porra, velho os meus cem reais esses são todos inscritos, cara essas porra que eu chamei aí não é nem membro que quer me atrapalhar ganhou o senzão caralho safado a próxima vez é só quem é mim, né? é, eu vou chamar só quem é membro pra prender também oh, filha da... eu fui de primeiro pra quinto eu fui de primeiro pra quinto, velho sai, Nilba! mano, esses carros rampa, velho você quer tomar banho, hein? pega os nomes desses caras aqui vou dar banho em todo mundo o cara tá... o Juan tá igual eu aqui, mano mesma coisa o cara tá querendo me fechar pra ele bater, velho qual que é a pira, velho? carro rampa, vambora agora é comigo o cara é burro sabe aquele momento da vingança? sabe a vingança como ela é plena? ela é plena e abençoada sabe por quê? aqui, ó toma então toma meu Deus, o que que aconteceu, velho? toma, buzão toma, calma o que que aconteceu, velho? olha que desgraça, cara! a porra desse Corsa, velho minha nossa senhora pro Batman azul, aí olha, valeu o Juan o Juan o Juan o Juan o Juan não presta, velho é o reflexo do Fábio, velho que bagulho bom, velho bom pra caralho, né? os caras doam muito azar que na hora que eu peguei o push ele veio de frente, velho olha carro rampa do caralho, velho essa p*** desgrava desse céu não anda essa praga ó, não fala do céu, tu não faz eu tô junto com você eu tô junto com você eu tô junto com você que isso? Leandra você tava junto Cleber Angelo virou o mesmo toma então toma o soviético virou um membro moço cara Os caras tão terminando já, velho, que que... Tem de boca que eu vou deixar, velho. Demais! Todo mundo focou em mim, parabéns vocês aí, tá? Obrigado aí, todos que tão jogando aí. Todo mundo focou em mim, valeu! Vou pegar o nome um por um. Os caras tão terminando já, velho. Claro que eu tô terminando, eles focaram todos em mim. Aí todos eles conseguiram passar e eu não, porque todo mundo era contra mim. A brincadeira é todos contra um, é? Seu povo tá te focando, velho. Que isso, velho? A brincadeira é todos contra um, pô. Eu tava em primeiro, eu fui pra décimo segundo, porque todo mundo focou em mim. Vocês estão de parabéns, velho. Bando de traíra, velho. Se viga no caminhão agora aí, gente. Bando de traíra, bando de covarde. Tá vendo? Quando tem que ajudar o streamer, os caras não ajudam, velho. Eles fazem o contrário, irmão. Quando é pra atrapalhar, é brasileiro, velho. Raça do cão, velho. Quando é pra atrapalhar... Vamos atrapalhar o Zoy pra ele não ganhar dinheiro. Aí vai lá, todo mundo... Bando de safado. Só pilantra. Vou pegar nome de cada um. Voltar bem primeiro. Money, 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 money. Olha aí. Ele mandou 20 reais. 20 reais foi um Ale. KKKKKKKKKK. 20 de dano pelo seu esforço. Obrigado, seu grupo de ganhão. Você foi vencer e não tivesse intitulado. Eu tenho certeza que ganhava. É, o cara tudo me trollou! Valeu, Arley. Obrigado. Aí, tomei e foi NC ainda. Bando de mil, velho. Um dia eu vou conhecer todos vocês pessoalmente. Lembra... Lembra o cara do caminhãozão ontem, ô, Fábio? É... Do caminhãozão rosa? Que tava me focando? É ele aí, ó. É o que ganhou aí, ó. 250%... Ah, é! Eu tava... Dá um ban nele de uma semana, velho. Mano, olha o tanto de jeito. 16 pessoas... 17 pessoas. Ô, Arley. 50 no online hoje, hein? Ô, Arley. Obrigado pelos 20 reais, Arley. Tamo junto, irmão. Então, pelo seu esforço. Você foi bem. Se não tivesse te trollado, eu tenho certeza que ganhava. Pegou todo mundo contra eu, pô! Manda um salve pra minha amada Carol. Ela tá passando mal. Chama o Samu pra Carol aí, então, mãe! Ô, Tatiana! A Carol tá passando mal! Quem que perdeu dinheiro, ó? Respire, boy! Respire! Ô, muito bom, velho! É bom demais, ó! É bom demais, ó! Se tiver mais... A Carol aqui! Muita gente assim... Esposo do Arley! Mandou pix falando, mandou... Que a mulher dele tá passando mal de rir. Pra dar live. Hã? Você ia chamar o Samu pra quem, Tatiana? Eu chamo o Carol pra você chamar a Samu pra mim, Tatiana? Chamar pra quem? Qual o número que é o Samu, Tatiana? Nem eu sei. 1-8-0, Tatiana? 1-8-0, Tatiana? 1-8-0, Tatiana? 1-9-0, Tatiana? É a polícia! É a polícia, Samu! É a polícia, Samu! Tatiana, você já passa mal em casa, Tatiana? Na live aqui, louco, eu passo mal. Você vai ligar pro 1-8-0, Tatiana? Você vai pesquisar na internet, Tatiana? Ela te coloca na C63 e te leva, pô! Por favor, alguém da live chame o Samu. Se eu passar mal. Porque, infelizmente, a minha esposa que mora comigo não sabe o número do Samu. Ó, se ela te coloca... 1-9-2. E o bombeiro? Querendo demais, Tatiana. Você não aprendeu isso no prézinho, não. 1-9-3. O celular hoje em dia tem atalho, cara. Não é parabéns, não, Tatiana. É o básico de um ser humano saber o número de emergência. 1-8-0 é o quê, então? Não é nada 1-8-0. Não é nada 1-8-0. É o IML, pô. É muita tensão pra uma pessoa só. É por isso que fala que minha hernia tá estourando. Com uma gritalhada, uma pressão na barriga, minha hernia tá desse tamanho aqui. Eu tô sentindo ela até mais quente. Pussando. Vou abrir outra aqui, hein. É nóis, ô, bote, Veloso. Tamo junto, irmão. Ó, quando a Sarah chegar, vou colocar aqui dois minutos pra todo mundo entrar. Não demora muito. Não, faz fechado. Deixa ninguém entrar também de raiva, não. Vai só na gente. Tá do de covarde. Se você passar mal, Fábio, ela vai te colocar na cimedra e vai te levar no hospital. Não sei que se meia atriz não anda, desculpa. É, é, é. E ela também não sabe dirigir. Não sabe chamu, não sabe dirigir. E o Pix? Nada ainda. Gabriel! Gabriel mandou três reais. Quero conhecer vocês oiou e também quero conhecer o jetauá e o microsoft. Vamos, vamos narrar o churrasco todo mundo. Fazer uma suruba. Todo mundo se conhecer. E aí, vambora, vambora. Posso convidar? Chama que eu já tô, já tô, já tô naquele jeito já. Respira, respira. Cadê? Cadê bebida? Cadê o whisky? Dá pra todo mundo focar na Sarah agora? Porque ela tá engraçadinha demais. Foca nela. Tô tão engraçadinha agora. Foca nela pra fazer ela chorar. Pra ela quitar. Foca nela agora. Nela. Deixa eu... Deixa eu cantir, pô. Tô fazendo nada, pô. A galera da live me ama, pô. Te ama, Sarah. Cara, os caras tão fazendo caos aqui. Os caras tão fazendo caos. Os caras tão fazendo caos. A gente tá explodindo porra. Oh, manda de novo aí que eu aceitei. Não foi não. Valeu, mandou aí. Quero ver todo mundo focar nela. Meu Deus, cara. Olha isso. Que brincadeira, moço. Eu nunca vi tanta bolinha de amigo assim no mapa. Meu Deus. Mais um caracara. Bora, bora, bora. Qualquer coisa aí, questão de gente que eu vou. Ah, é, é. Foca nela, foca nela. Mano, quem me focar, velho? Eu vou xingar de tudo quanto é novo. Não vai, não vai. Senão a live cai. Não pode xingar aqui. Uma live de família. Você veio falando palavrão? Você veio falando palavrão? Isso daí é um problema que não é meu, entendeu? Não é seu não, né? Não é seu não. Botar fogo no chevette velho aí, você vai ver. Caralho. Calma aí, meu parceiro. Gosta a tela do Fox? Como assim? Pra quê? Eles tão querendo ver o seu Fox chegar, não. Meu céu. Ai, que sacanagem. O cara é desumilde, tá vendo? Ela é desumilde, tá vendo? É, ela é desumilde. Não sei porque vocês gostam dela. Mano, o que que eu fiz, velho? Eu não fiz nada, ô, Fábio. 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 Perdiu 100 reais. Perdi 80, e aquele mandou 20, aquele é humilde. Galera, vocês tão deixando o Fábio mudar a mente de vocês, gente. Logo ele. Do último serviço. Convidei todo mundo. Vambora? Aceita aí. Meu deus. Nossa senhora Olha lá, olha o nome dos indivíduos Só os mal-carados Cara, olha isso Olha o nome legal Vou chamar os amigos aí, fica esperto Vou contar aqui, dois minutos Eu tenho certeza que pelo menos um da live gosta de mim aí, tá? Pelo menos um Essa área que a culpada ficou no último Exatamente no último último Ô, ô, Fábio Se me focarem, eu vou focar você, velho Ah, é assim? Então todo mundo contra você? Olha, galera, olha Olha, rapaziada, eu acho que ela intimou a gente, hein? Daí não Daí não Eu acho que ela quer uma briga todos contra um, hein? Não sei não Aí, entrou todo mundo Pode começar ou vai chamar mais alguém? Chama aí o Daniel O seu nome não vai, Daniel Ele já copiou o seu nome, botou lá Não vai, seu nome tá certo desse jeito aí Estranho, velho Ele nem tinha falado que era outro nome, pô Daniel Snips Daniel com o monte de número Ih, começou, já era Já foi, pô Ah, eu arrumei A próxima você vai, então Ele arrumou A próxima você entra Olha, os caras estão falando todos contra a Sarah, velho Que porra é essa? Deixa eu ver que é sexo Não é possível que vocês vão fazer isso comigo Nossa, caro todo mundo ali Para de choro Para de querer comprar eles com essa vozinha Agora já era Agora já era Todos contra você Tem choro Quero ver quando me pedirem salve Mostra a sua habilidade agora Nossa senhora Agora é a hora de você Eu tô apostando 3 mil em mim, ó Eu vou apostar milzão em mim Apostaram 3 mil em mim aqui, velho Tua aposta não confirmada Vou botar 300 em mim aqui Você tem que apertar o índice na aposta Ah, então Mano, eu tô com medo, velho Ô, os 500 likes não vai não? Os 500 likes? Bora 500 likes aí? Bora membro, falta 2 membros Para nós bater 10 membros Aí, José, bora Mano, 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 mano José André mandou um superchat 2 reais Sai da frente, sai da frente Tá bom, tá bom Todo mundo foca no Zunho Porque ele tá muito calmo Não, foca em mim não, José Foca em mim não Ai O que vai reiniciar, cara? O carro tá pulando Eu vou no bula, eu vou no bula Salvei, salvei Eu não traí ninguém É o Fabio que tá mexendo com a cabeça de vocês aí Falando de ele Eu sou uma má pessoa Todo mundo aí sabe que eu amo vocês Ai, meu Que carai, hein, velho O amigo, o amigo, o que é isso? Subiu aí, ó Tô falando Oi, ó Ih, ó Ih, ó Cara já tá de rampa, velho O cara já tá de rampa, velho O cara já tá de rampa, velho Ai Tá de rampa Nossa, maravilha John 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 Meu Deus Mano, na moral Esses carros rampa aí, cara Nossa, bosta Tinha que ter deletado Olha isso aí, velho Olha isso aí, velho Os caras viram minha bunda É só de pra caralho Agora fodeu Agora fodeu com a caminhão Que vai se zoar Nossa senhora Alguém mata o Vinicius aí O Vinicius tá arradando aí, velho Foi com orgulho aí agora Deveu um 6 Não, seu Fox Não, seu Fox Não, não, não Não, seu Fox Fecha o bonde Vai, fecha Toma Eu vou mal ver você Tá vindo um uso aqui Foi um prazer, seu Fox Nossa, bate em seco Ai, pode não, caralho Nossa, bate em seco Morreu, tá ligado Você sobreviveu, seu Fox Não, né Não, meu filho Isso, Sarah Então toma Não, filho Cai em cima, cai em cima Mano, esses rampas é muito Isso Não, você pediu pra entrar Você vai ficar aqui dentro agora O Fox, peraí Os caras da rampa Tavam vindo, pô Era só segurar um cadinho, velho Carro, filha da... Nossa Corre Toma Pela cor de Deus, cara Os caras tão realmente me focando, velho Olha o Luigi aqui, ó Mata o Luigi Não acaba esses rampas não, velho Não acaba esses rampas não, velho Meu Deus, teve um ali que passou Passei 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 Galera, vocês querem ganhar? Foca o Vinicius, velho Vinicius tá na frente, velho Nossa, Cauã, muito obrigada. Acabou, fica pra trás. Caralho. Ele me jogou aqui dentro. Não, não, Cauã. Não, Cauã. Não, Cauã, você freia pra você ver. Eu tô atrás do seu. Não, Cauã, deixa de ser imundo, cara. Olha aí, ele... O caminhão bate nele, que bate em mim e me joga pra fora. Aí o caminhão mesmo que bateu nele, não acontece nada. Muito bom, hein. Jogo física bugada. Ai, se não ficar nojento. Fude. Porra, o Rodrigo não vai jogar na voz. Ai, se não ficar nojento. Porra. Dá rampa de novo. Meu Deus do céu. Mano, esse cara do carro rampa, ele tá resetando, eu acho, velho. Ele tá solto a saralho. Deixa eu ver, se não vai levar esse... Não, não vai levar esse... Não. É um cachorro latino. Abra ele pra ele, Tatiana. Oi, MTzinho. Oi, MTzinho. Você, você é um puro... Deixa ele aí, ele não quer ficar aqui, não. Isso, Zóia. MTzinho do caralho. Isso, segura, Zóia. Meu Deus! Ai. Ele tá pulando. Tá pulando. Pula, banho. Pula, cavalo. Botou capacete pra quê, seu trash corno? Que isso? É isso, velho. Os caras não perdoam, velho. Cheguei. Agora o negócio ficou bom. Gelou e agora não? Gelai não, velho. Você só me derrubou mesmo. Não gelei não, velho. Eu sei que foi prazo. Toma. Olha lá, eu tô vendo agora. Toma. Eu posso morrer, mas eu levo sim. Meu Deus, fodeu. Muito! Nossa. 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 Toma, baratinha. Toma, todo mundo. Nossa. Não! Vai tomando. Que jogo, bosta. Eu não vou jogar isso mais, não, velho. Teve uma baratinha preta que foi o jogo em cima de você ainda, velho. Não, ainda bem que amanhã é IP, velho. Eu não quero mais jogar isso aqui na merda, não. Essa motinha é muito ruim, velho. Ela, 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 ela... O cara podia ter ido em você. Onde ele foi? Onde ele foi? Eu ganho. Eu ganho. Eu ganho. Muito bom. Mano, enquanto todo mundo não pega o caminhão, não dá pra passar. Caralho, é isso. Estão me enfocando horror nisso aqui, velho. Todo mundo não pega o bagulho, não vai. Olha isso, olha isso. Caramba, tá... Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, por que você tá fazendo isso? Você é o seu neurônio. Segue o seu jogo, cara. Você tá me fechando, velho. É, buzina no cu. É só um cara, velho. Essa porra fica quicando pra caralho também. Ai, eu vou ter que ir no banheiro. Ai, eu tô passando mal. Nossa. Nossa. Nossa, Fax. Você tá um caminhão usada na cara, velho. Quase corrompei na cara ali, velho. Vamos lá. Esses caminhões não vão acabar, não, velho? Ele é infinito, esses caminhões... Oh, bananinha do caralho, velho. Limão, sei lá que trinquete. Filha da puta. Bem feio, otário. Que delícia, velho. Oh, só tem otário nisso aqui, cara. Só tem gente da pior espécie, cara. Só os maus caráter aqui, velho. Só os desempregados na minha. Só golpista, cara. Olha o outro, olha o outro. Fique na tua! Fique na tua! Só golpista. Só golpista. Só o surufu do pique, tá ligado? Só golpista. Opa, só. Não, não. Nossa. Toma. Então toma, então. Minha garotão ali, velho. Não, os caras querem me matar, mas os caras querem me matar com a chão fechado também. Olha esse último acidente aí, cara. Tinha cabeça no caminhão, velho. Por que essa moto não dá pra controlar, velho? Como é que eu faço pra controlar essa moto, cara? Se fosse ter jogado no... Ah, mas você também tem um número. É chão fechado. Ai, o caminhão! Outro caminhão. Não! Aí o jogo agora quer me demorar mais, jogo. Ele tem uma égua. O jogo quer me demorar mais agora. Tô em primeiro, né? Eu tô em primeiro pra ele demorar mais, né? E por que esses caminhões não acabam, velho? Eu sonho esses caminhões acabarem. Eles não acabam nunca, pô. Ó, dá um tempo. Ó, o carro rampa pra ajudar aí, ó. Caralho, velho. Não dá pra controlar esse jeepinho, não, velho. Agora é carro rampa. Agora é carro rampa e caminhão. Vai devagar. Tem um nitro ali. Você não viu que empurra eu, não? Vai tomar, meu cú. Ah, não, velho. Ainda bem que amanhã é RP, velho. Meu Deus. Mano, tem um cara aqui com um carrinho de aeroporto, velho. Ele é o que eu acho que tá ganhando esse cara aí. É, eu acho que ele é o primeiro no lugar. Mata ele aí, pô. Não deixa ele ganhar, não. Senão vai bater. Olha isso. Não! Seu mau caráter. Seu criminoso. Me salvou muito, obrigado. Mano, o cara ainda consegue me pegar ainda. Então tome, então. Eu posso perder, mas eu mato o Leandro Gamer 0-1 aqui, ó. Ah, não, não era o Leandro. Ah, era o Fábio. O outro aqui. O outro subirimente. Toma. Mano, os carrinhos aqui de aeroporto, velho. Toma. Isso é o que eu falei aqui. É o que eu falei aqui, não jogou pra fora. Só uns corajitos nisso aqui, velho. Não tem nenhum com uma alma boa. Como é que o caminhão vem? No drift, velho. Esse caminhão rebaixadão não dá pra bater nele, velho. Tem um carro no pé. Meu Deus, cara. Deixa de ser. Desvia, desvia. Obrigada. Esse caminhão ainda dá pra bater nele. Mano, o caminhão patinho. Tem um item em mim, velho. Só os insolentes. Mano, olha. Por que tem um caminhão ainda? Ainda? Eu nem peguei ele, hein. Passei. Olha o carrinho do aeroporto. Mata. Matei. Nossa, joguei o Fimeo aqui agora. Tem dois carros do aeroporto já. Já tem dois. Não, tem que jogar eles fora, velho. Tem que se juntar pra jogar eles fora. O cara puxa o freio de mão, velho. O cara é muito otário, cara. Matei de novo. Não vem em mim. Não vem em mim. Ufa. Leandro. Leandro. Você tá criando uma inimiga que você não quer, né? Toma. Eu cheguei o carrinho longe. Mano, eu só não consigo chegar do outro lado, velho. E eu tô com o carro não, velho. Ah, eu tô com o carrinho do aeroporto agora, velho. Agora vai. Agora eu cheguei. Vai ter um criminoso que vai vir jogar em mim. Quer ver? Ó. Só os criminosos. Não tem como. Não tem como, velho. Meu Deus, agora eu tô diminuindo o Beetle, velho. Ah, mano. O Juan tá fechando o meu caminho, velho. Só o quê? Caramba, o que tem as motinhas ali tudo junto, velho. Caramba, você morreu sozinho, velho. Ele virou e eu caí. Nossa, eu tô com o carro não dá rampa ainda, velho. Eu tô com aquele carrinho que tem uma rampinha atrás ainda, velho. Tuxa. Não, filho. Quem vai deixar uma caridosa que vai me ajudar aqui? Quem ficou se transformando lá? Não, o caminhão, Leandro Gamer, velho. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô saindo da base, cara. Tá banhando o Alves aí. É que ativa isso, cara. Tá banhando o Valde 24 horas. 24 horas. Cadê o ano? Você vai banir? Vai banir? 24 horas. Pronto, amanhã você volta. Você tem educação. Cauã, Cauã, você não vai participar da próxima, Cauã. Você tá banido, Cauã. Eu acho que dei esse carrinho de aeroporto que eu não passei, né? Passaram aí. Meu Deus, eu sou. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Pera aí, velho. Tem cada strume pra vir bater em mim, velho. Aqui acabou. Agora eu tô com aquele carrinho de mala. O cara pede desculpa e tá com o carrinho de mala. de mim, velho. O cara já bugou a fumaça dele pra mim, né? Não faz isso não, teu merda! Mais um, Luiz Costa. Pode dar mais de... Pode dar... O Luiz Costa pode dar uma semana de banho. Quanta graça dessa galera. Eles mandam mensagem explodando pra ele. Um bando de idiota. Bando de idiota. Que é carência. Carência. Esse bucha aqui no meio salva muito, velho. Ai, eu vou passar. Eu vou passar. Deus é bom. Deus é bom. Já tomou ban, já. Esse aí tomou ban. Esse Luiz aí tomou ban pra prender. Parece uns caras, hein? De vez em quando aí que eu vou te falar um negócio. Esse carrinho de aeroporto não... Vai, 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 vai. E aí, José? Só porque não faz um vídeo de vai e volta, botar no seu canal. Ah, não faz isso não, ô, Juan. Ô, Juan. Na moral, mano. Você é uma pessoa ruim, cara. Você é uma pessoa ruim. Ô, Deus, tá vendo isso aí que você fez agora? Tava quase chegando lá, velho. Não tinha nenhum inimigo pela frente. Às vezes a vida te traz os inimigos pelas costas, tá vendo? Isso aí, Juan. Tem ensinamentos, ensinamentos. Ó o outro também, tá vendo? Tem gente que tá quase indo na chegada. Mas mesmo assim ele quer prejudicar as pessoas. É isso aí, ó. É isso aí. Ele saiu, o Leandro caiu. Cai mesmo. Cai mesmo. Já caiu em bloqueia. Deus é bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Sacaneando um amigo lá, ó. O carro russo. Cauã, Cauã, Cauã. Véio. Esse caminhão, a bola não acaba, velho. Você viu esse caminhão aí agora? Esse caminhão aí? Ô, seu Fox, agora foi você, né, velho? Agora foi você que eu vi, tá, seu Fox? Parabéns. O quê? É o quê, né? Agora foi você que eu vi que foi você. Esse caminhão azul aí. Ó, tem um ordinário nesse aqui. Só os treminos. Meu Deus, velho. É o caminhão que tem aqui, que o gato pegou. Olha lá, você desvia do caminhão, aí o boost joga pra fora. Pelo amor de... Tem hora que é muito difícil. Confusão danada. Não, você não vai dar ré pra me jogar do lado de fora, velho. Você é muito mau caráter. Você é um anticristo. Você não sabe amigar com as pessoas, velho. Olha o que que o cara fez, velho. Ele fez questão de sair do checkpoint pra vir me matar. Que anticristo do caralho, velho. Ele fez no fogo. Pode chorar. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Não é possível que ele vai me focar. Não é pra ele estar focando você desde o início. Olha. Mano. Cauã 0662. É o nome da lenda. Esse boost que é de novo. É nóis, Andrezinho. Tamo junto, mano. Esse boost é esse ruim. A Sarah mereceu. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Sei de todo mundo também. Chupa. Oh, se fodeu também. Poxa. O que que eu fiz? Não, é brincadeira. Rapaziada, falta dois membros pra nós bater dez membros aí, hein? Opa. Pra quem puder virar membro aí, ó. Falta dois, dois. Dois membros pra bater dez membros. Ah, os caras terminando, velho. Mano, eu tô muito pra trás, velho. Mano, eu vou fazer questão desse tempo não ganhar, velho. Mano, chega, 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 chega. Meu Deus, New Beetle de novo, mano. E aí, malvado? Como é que você tá, meu mano? Corrindo muito. Mano, os caras tem um carro blindado que nem mexe, velho, quando você encosta. Nem mexe, cara. Ele é ruim, eu tô controlando. Eu tô vendo os caras aí. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Eu vou ganhar, moço. Eu tô em décimo terceiro. Como é que eu vou ganhar? Esse caminhão rebaixado me deu ruim. Ai, meu pai do céu, cara. Me dê força. Olha aí, você arrancou a rola do cara. O caminhão deu uma arrabiada na cabeça do cara ali, velho. O quadriciclo. Tem gente no quadriciclo ainda, velho. O carro maior deixa ele pro mesmo terceiro. Não faz isso, mano. Não faz isso, MZ20. Você é um cretino, cara. Deu bom aqui, hein. Deu bom pro cara. Qual a posição que você tá, seu filho? Os caras jogam o caminhão aí. Décimo, velho. Décimo. Décimo primeiro. Tá bom demais. Esse cara é bacana, velho. Cadê o caminhão do tamanho de uma casa, velho? Fica batendo nos menores. O cara ainda bate aqui. Olha, ele me suou. O cara ainda não está. A gente acompanha o Deus do Fodrason 3, é um prazer. É nóis, é nóis, ô Caetano. Caetano, não perde a live amanhã não, Caetano. Lembrando, hein, todo mundo que tá na live aí, não esqueça da live de amanhã. Sai, sai. Amor de Deus, aí o carro é blindado, velho. Cheguei. É nóis, FF, boa noite. Nossa, tem carrinho de kart mesmo aqui. Amanhã, rapaziada, não percam a live de amanhã. Todo mundo que tá na live agora tá sabendo? Se tiver alguém na live aí que não tá sabendo da live especial de amanhã, é só colar amanhã, hein. Mano, não acaba o meu, velho. Eu tô no... Pra mim, falta dois carros. Eu tô no 15º. Você tá em qual? Eu tô em 11º. Nossa. Ah, a motinha de novo, velho. A motinha aqui já era pra mim. Vamos tomar a INC, velho. E aí, Carlos? A live amanhã vai ser melhor ainda, Carlos. Não percam a live especial de amanhã. Tem um caminhãozinho aqui que é impossível de controlá-lo, Fábio. Meu Deus, o cara passou por cima de mim, quebrou minha roda, cara. Foi eu. Parabéns, velho. Parabéns, passou em cima de mim, quebrou minha roda, mano. Muito bom. É rimais, o galinha choca. Olha o fumante. Mas fumou quatro Hollywood vermelho agora. Três massas, uma vez. Ó, melhorei. Tô em 11º, rapaziada. Não, mas difícil controlar esse caminhão. Que porra é essa? Muito bom. Por que é difícil controlar esse caminhão assim? Não sabia, não. É difícil, pô. Você me explodiu. Você vai ver, Sarah. Explodiu. Eu escutei o estouro. Explodiu. Você me explodiu, você vai ver só, lá. Sarah descobriu o seu forte. E eu escutei o barulho. Muito bom. Eu vim, tá, Sarah? Você não viu nada. Eu vi, eu vi com esse carro de rampa aí. Você fica passando pano pra Sarah? Você cria um monstro. Salve, Bielzinho. E aí, Miguelinho? E aí, Miguelinho? Pô, daí eu tô perdendo a fight pra esses carrinhos de golfe, cara. É nóis, Thomas. Espera amanhã, hein, Thomas? Espero vocês na live que tá saindo agora aí, né? Tem uma galera saindo. Olha que maldade. Olha que maldade que esse cara tem no coração. Esse cara é um cara amargurado. Olha. Pô, tapei todo mundo pro alto, mas todo mundo recuperou. Que porra é essa? O que aconteceu? Tapei todo mundo pro alto e não deu em posição. É profissa, né? O cara voou e caíram na rampa ainda, mano. É profissa, né? Aí, aí. 20 segundos. Já era, tá aqui. É pra me descer. Por que esse boca aperto aqui? Uma lenda. Não fez isso. Não fez isso. Se o Fabio tomar a MC, eu vou rir, velho. Não vou tomar, não. Eu já tomei, moço. Eu já tomei, moço. Porque teve um fio de guaxinim no final ali, que me capotou. Ai, 28 minutos, velho. Caralho. Não, vocês são demais, mano. Tá doido. Tá não. Ando de cretinho. Morri no final aí, galera. Não tem nada. Saideira, saideira. Não, saideira não. Não, filho, mano. Ainda já tá... Tá saindo pra fora. Tanto gritar. Rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Né? Muito obrigado a todo mundo da live. Amanhã é novo grande dia, hein? Amanhã é o grande dia. Não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Amanhã é essa live aqui, rapaziada. Já tá lá. A estreia. Cadê ela? Tá live aqui, ó. Vamos lá, todo mundo, ó. Essa aqui, ó. Vou botar o link pros senhores no chat. Ó. Essa é a grande live. A live de amanhã. Conhecendo o servidor automotivo mais completo do Brasil. Novo Streetcar Club. Deixa o like lá. E eu espero vocês amanhã às 18 horas. Muito obrigado a todo mundo. Amanhã não... Não pede a live de amanhã de jeito nenhum, hein? É nóis. Não pede a live de amanhã.